Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook, Episódio da Vida de Tibério, Romance de Roma Imperial, psicografado pela médium russa, Vera Kryzjanovskaia, médium mecânica, pelo espírito, Conde J. W. Rochester, Sinopse, Episódio da Vida de Tibério é uma obra inaugural na literatura rochesteriana, a primeira de uma série que expõe ao leitor a intimidade de ilustres personalidades históricas, retratando-as como elas realmente foram em sua época, sem quaisquer interferências por parte daqueles que escreveram a história, sob a forte impressão do momento, aqui, é o verdadeiro Tibério que se propõe a dar testemunho de seu fascínio por Lélia, uma princesa germânica por quem ele nutriu um amor doentio, em mais de uma encarnação, submetido ao poder de Rochester, um profundo conhecedor do comportamento humano, o imperador romano confesa toda a crueldade e obstinação de seu caráter, mas não o faz sozinho, revela-se sob a mira daqueles que o acompanharam naquela encarnação, e o mais interessante, dão os seus testemunhos pessoais sobre as confissões de Tibério, é com maestria que Rochester expõe os vícios e virtudes dos personagens desta obra, certamente o leitor ficará ansioso por conhecer melhor a trajetória de vidas pregressas e as inúmeras responsabilidades que dela resultam, Inscreva-se, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros, comente, curta e compartilhe, assim você estará ajudando o canal, obrigado, a gratidão é o caminho da evolução, duas palavras do tradutor, As obras mediúnicas ditadas pelo espírito do conde de Rochester, apesar de quase centenárias, continuam a despertar grande interesse, mesmo porque, com a evolução da mente, o homem se volta, na atualidade, aos postulados da doutrina espírita, O consolador prometido por Jesus no Evangelho, já não mais o satisfaz em dogmos e rituais impostos pelas igrejas e sacerdócios organizados, ante uma doutrina de evolução e aperfeiçoamento, qualquer afirmativa de bem-aventurança graciosa ou negociada, assim como ameaças de condenação eterna e sofrimento eterno, destrói-se por si mesma, Graças aos ensinamentos trazidos pelos espíritos prepostos do Cristo de Deus e coordenados por Allan Kardec, o homem conhece hoje o porquê da sua condição atual, como consequência do passado e que ali ser seu futuro, As leis de causa e efeito e a de reencarnação ou vidas iterativas estruturam a evolução do espírito, oferecendo-lhe oportunidade de resgate e expiação, de novas experiências na crosta terrena, depurando-se e enriquecendo-se de conhecimentos e amor, As duas asas do aperfeiçoamento espiritual sem término no tempo e no espaço, a coleção dos escritos de Rochester oferece documentação prática dessas leis através da revelação de vidas sucessivas de personagens ligados àquele espírito desde a mais remota antiguidade, tendo sido, ele próprio, o faraó Amerniftá, que enfrentou Moisés, facilitando as verificações pela história profana no que lhe diz respeito. Entre as conhecidas, podemos citar, o chanceler de ferro, do antigo Egito, a rainha Tassu, o faraó Amerniftá, Herculano I, em Oxigno Vincis, a abadia dos Beneditinos, a vingança do judeu e episódio da vida de Tibério, ora oferecido ao público leidor. Analisando as diferentes atuações, em sucessivas reencarnações de espíritos ali figurantes verifica-se o maior ou menor progresso realizado pelos mesmos, em séculos de lutas e expiações, comprovando, assim, a lei de evolução, igualmente, habilita explicar o motivo, para muitos misterioso, das ojerizas, prevenções e antipatias gratuitas entre certas pessoas, bem como a simpatia e afinidade demonstradas por outras, contatos, convivências ou relações mantidas outrora em existências pretéritas, surgem como impulsos na conformidade da natureza da si mesmo passado. Sem o propósito de doutrinar ou induzir o irmão que caminha a nosso lado a pensar ou sentir conosco no quadro de nossas crenças, contudo, sentimos-nos felizes, com Rochester, em oferecê-lhe os meios de libertação mental que, por misericórdia de acréscimo, chega para todos a hora aprazada, pois, as lições práticas contidas nos seus ditados, em forma sugestiva de romance ou de depoimentos pessoais, constituem excelente vereda aberta à compreensão dos problemas da vida e do destino do ser, Rio, fevereiro de 1960, B, Bicudo, depoimento pessoal de Tibério, ditei a Rochester o que segue, pedindo-lhe transmitir ao espírito que ele conhecia e com o qual me encontro, em sucessivas reencarnações, é com o maior desprazer que vou falar de uma existência que me retrata numa época bem torpe, mas dedico este episódio de minha vida ao espírito de Lélia, embora saiba que mais de uma pessoa lerá com interesse essa exposição feita pela boca do verdadeiro Tibério, e não do personagem descrito pelos historiadores. Meu reinado, minha vida e a dos meus contemporâneos pertencem à história, mas, os que a escreveram tanto acrescentaram, desnaturaram e retificaram os fatos, sob a impressão do momento, que, da maior parte dos homens desse tempo, nada mais ficou de verdadeiro, além dos respectivos nomes. Em vergonha-me do passado, agora que séculos e vidas expiatórias me hão moderado e tudo transformado em mim, a simples lembrança de minha malícia e crueldade faz-me tremer, no episódio que vou contar, abusei do meu poder saciando covardemente essa crueldade numa indefesa mulher, que, por contingência de guerra, caiu nas minhas mãos, queria-lhe o amor, mas nunca pude obter o que buscava, desde séculos, com toda a tenaz obstinação do meu caráter, contava sempre o que a minha maldade lhe vencesse a resistência, que a crueldade a subjugasse, todos os meus esforços foram vãos e, contudo, jamais a poupei, sempre a espreitei no seu aspecto extenuado, se as suas forças e o seu orgulho se tinham esgotado, entretanto, por mais infeliz ou desgraçada que ela fosse, não cedia e me conturbava sem cessar, mata-me, tu não o podes fazer duas vezes. Essa resistência a mim raiva vencia a tal ponto que era capaz de matá-la, contudo, jamais deixou de preferir a morte, assim continuava o combate através dos séculos, não para a posse do corpo, que o poder me conferia, mas para a posse da alma, que nada podia conquistar, era a enderdeiro da coroa, ao tempo em que se desenrola este episódio de minha vida, vida sinistra em que morri como tinha vivido, guerreava então os germânicos, mas a campanha já havia terminado, vitorioso, retirei-me para um campo entrincherado, a fim de aguardar a chegada de algumas legiões ainda retidas pelo inimigo, o acampamento era campo de diversões, bebedeiras, devassidão com as prisioneiras, constituíam um agradável passatempo, por mim, dava festas na minha barraca, armada no meio do campo e decorada com o luxo fabuloso da época, tudo o que havia de mais precioso tinha sido prodigalizado para ornar a habitação do herdeiro do trono, contando então cerca de 40 anos, sentia-me insaciável de prazer, uma tarde, reunia os comandantes das legiões, tribunas e outros comandantes de unidades, junto a mim se encontravam, de um lado a minha bela favorita Febê, e de outro Sejano, homem da minha confiança, os guardas pretorianos, imóveis como estátuas de bronze, guardavam o interior e o exterior da tenda, em dado momento, vieram dizer-me que uma das legiões retardatárias acabava de chegar trazendo o grande número de prisioneiros, muitas mulheres, perguntei a Sejano, Sejano posse a rir, dizendo, já não tem distantas, nem sabemos que fazendas que aqui se encontram e será preciso enforcá-las ou queimá-las, porque não é possível alimentá-las todas e encaudá-las ao exército, entretanto, o centurião me respondeu que traziam apenas a três, pois as demais haviam perecido na viagem, por fadiga ou as mãos da soldadesca, dessas três, duas eram velhas e agonizavam, a terceira, era a jovem e noiva de um chefe germânico chamado Ederico, e acrescentou que essa prisioneira era uma verdadeira diabinha, que dera muito trabalho para deixar-se conduzir, que também combatera, mas vendo a derrota dos seus, ceder o cavalo ao novo este havia fugido, caindo ela prisioneira, que durante o trajeto, várias vezes, tentara suicidar-se que somente por ser jovem e bela, havia Ana trazido para que o decidisse da sua morte, muito bem, respondi, veremos e, se não me agradar, Sejano poderá tomá-la, trago-na aqui, instantes após, abria-se o reposteiro da barraca e entraram escravos conduzindo nos braços uma mulher, que depuseram de pé, a minha frente, fiteia e meus olhos ficaram cravados nela, como que fascinados, sem dúvida, o passado estava esquecido, o homem Tiberio nada recordava, mas a alma acabava de reconhecer o seu fatal antagonista de muitas etapas terrenas, a jovem que aí estava diante de mim não retraçava uma beleza clássica, nem possuía, ao demais, o puro tipo germânico, antes parecia inculcar um misto de raças, muito delgada, porte médio, rosto pequeno e redondo, modelado por traços delicadíssimos, grandes olhos azul escuros e um brilho metálico, de expressão algo tigrina, a revelarem muita teimosia e ódio feroz a minha pessoa, não baixou a cabeça como faziam os demais prisioneiros, em cujos semblantes se poderia ver, claramente, temor e desespero, ao invés, mostrava-se alta nele e olhava-me, cheia de ódio e audácia, fiquei tão surpreso quanto interessado, com o que contava ela, não saberia diante de quem se encontrava, trazia um vestido branco de lã, sujo pela viagem, uma capa azul pendente dos ombros, pulsos algemados, percebi, desde logo, que estava extremamente fatigada, pois palidez mortal me cobria o belo rosto, e, não obstante, se mantinha de penha atitude insolente, como se nada temesse, isso me revoltava, sabes diante de quem te encontras, perguntei-lhe, porque de joelhos não predes graça como os demais prisioneiros, ela demonstrou imediatamente que não tinha a língua algemada como os pulsos, não suplico graça senão aos deuses e não a um tirano como tu, mata-me, não poderás fazer-me maior mal, pois tudo perdi e não me interessa viver, jamais havia encontrado mulher tão atrevida, que falasse como quem comandava, cala-te, exclamei, ninguém te pediu opinião e farás o que te for ordenado, desdenhoso sorriso se esboçou nos lábios da prisioneira, ordene verás se te obedeço, podes fazer tudo, bater-me, torturar-me, matar-me, jamais te obedecerei, eu estava interessado no mais alto grau, aquela frágil criatura, que mal se sustinha nas pernas vacilantes, falava com tom gigante, notei, também, que seu rosto era fascinante e que a obstinação feroz condizia admiravelmente com os seus traços infantis, sou Tiberio, disse-lhe, meu nome deve ser conhecido e temido por ti pelos teus, eu te ensinarei não somente a obedecer-me, mas também a amar-me, pois te reservo para mim, voltando-me para Sejano, que aguardava ansioso a decisão, não te suponha com força para domar este pequeno tigre, eu próprio farei, e tu, Febê, não ouses invejá-la, conheço-te e advirto. Se fizeres cair um só cabelo da cabeça desta jovem, mandarei decapitar-te, dou-te minha palavra e tu sabes que a cumpro, não concederei a ninguém a glória de dominá-la, eu mesmo o farei, e para isso, atentai todos vós a quem a confio, para que não lhe aconteça o menor mal ou venha a fugir, sob pena de terdes a cabeça decepada, agora, Febê, toma conta da prisioneira, a fim de que se alimente e cuide da sua higiene, porque mal se aguenta, quanto a ti, jovem, é preciso que me ames e convém que não recalcitres, como te chamas, em lugar de responder, virou o rosto, muda, como te chamas, repeti, nada, como te chamas, bradei furioso, para ti não tenho nome, compreendes, deixei, lá atrás, tudo. nome, pátria, paz, noivo, amor, aqui sou objeto sem nome, e aquilo que todos que me são caros pronunciaram, tu não o saberás, oh, exclamei, mandarei espancar-te até a morte, se não me responderes, porque falas tanto em lugar de executar, exclamou a diabinha, cujo faro feminino o tinha percebido já, até que ponto sensível me havia tocado, piquei petrificado, pois mulher alguma ousar ainda dizer-me tais coisas, acreditas que teus perros me amedrontam, podes matar-me, se me espancares, morrerei mais depressa e eis tudo, porque minhas forças me abandonam, com o meu cadáver farás o que te aprover, mesmo uma iguaria com que te repastes, levantei-me e bati o pé, como ousas responder dessa forma, insensata, a mim, futuro imperador, esmagar-te e com o meu poder, louca, ela não baixou a cabeça, antes me fitou com insolência, faço ideia muito relativa do teu poder, que não me impressiona, mostra-me, então, porque apenas vejo que te enraiveces muito, ordenei aos guardas que a pusessem perto de mim, e dirigindo-me a ela, disse-lhe, aproxima-te e segura a minha taça, obedeceu, recebeu a taça que um escravo acabava de encher e, inclinando-se, derramou-a sobre a minha cabeça, não soube mais o que fazer, para um tal crime de lesa majestade, devia matá-la, não podia mesmo inventar outra punição, Febé chorava de tanto rir, repetindo, mas é louca, a feirazinha, fiz-me enxugar, lavei-me e, braços cruzados, aproximei-me dela, que fizeste, perguntei, estás em teu perfeito juízo, sim, respondeu, sou filha de um chefe e jamais desempenharei papel de serva, mesmo para um futuro imperador, ah, recusas por orgulho, pois bem, ordeno que me obedeças, deixa-me antes repousar, manda enforcar-me, queimar ou afogar, a tua escolha, contanto que acabe com isto, percebi-lhe o desejo de morrer, e isso nunca, antes hei de possuir-te, pela primeira vez, ela recuou apavorada, teria esquecido o poder que eu tinha sobre os prisioneiros, de repente disse com voz mudada e terna, deixa-me morrer honestamente, sou noiva de Iudérico e tu aí tens tantas prisioneiras para satisfazer-te a concupiscência e crueldade, não desejo viver, a morte é a única graça que te peço, oh, amava então esse Iudérico, de quem já ouvir acabarem a coragem, esse pensamento me tornou sobremaneira insensível, nada de morte, viverás eás de ser minha, por bem ou por mal, ela pôs-se a riras gargalhadas, amarte a ti, tão feio, com essa cabeça e essa cara raspadas, nunca viste Iudérico e por isso não podes fazer ideia de algo semelhante, diante dessa resposta digna de uma selvagem, apenas os semblantes dos guerreiros permaneceram impassíveis, estranha expressão de constrangimento se esboçou nos demais convivas, provei uma nova e maior decepção porque me julgava sás bonito, no mesmo instante, ela cambaleou e teria baqueado se não a houvesse amparado, coloquei a meu lado e só então lhe notei uma ligadura ensanguentada, atentei para os seus guardas, eles empalideceram e me disseram que ela havia tentado matar-se e que havia quatro dias vinha recusando todo e qualquer alimento, experimentei, então, verdadeiro terror, imaginando que pudesse morrer nas minhas mãos, antes que a domasse e transformasse em mulher amável, que me achasse bonito, vós me pagareis tudo isto, exclamei, derramei vinho nos seus lábios e ela acabou por voltar a si, mas, tão fraca que apenas respirava, levei-a para o meu palácio em Roma, instalando-a num aposento de cuja chave não me separava, eu próprio levava-lhe as refeições, mas não conseguia que se alimentasse, só podia forçá-la a comer um pouco, empunhando chicote ou punhal, era então minha amante, não tive outra tão rebelde de uma vida estranha, detestava-me a tal ponto que só comia de olhos fechados, eu queria tornar-me amado sem o conseguir, apesar da maior severidade, deixava-se em comer amarrada no leito, privada de liberdade e movimento e nada obtinha, só respondia as minhas palavras com desdenhoso silêncio, dizia-lhe, se não te tornas mais amável, não reaparecerei senão quando me rogares de joelhos, nem assim respondia, e os dias se passavam e eu me sentia obrigado a voltar para junto dela, certa feita, precisei ausentar-me de Roma por oito dias, confiei a chave do seu quarto a um criado, com ordem de levar-lhe as refeições, mas, pouco depois, me esquecia disso e, por um motivo qualquer, fiz decapitar o detentor da chave, quando voltei, foi preciso arrombar a porta e fui encontrá-la quase morta de fome, teria passado terríveis momentos, pois tinha as vestes esfarrapadas, os anéis de ferro da algema lhe haviam penetrado profundamente na carne coberta de sangue, certamente, quisera desembarassar-se da corrente, sem o conseguir, só a custo de muito trabalho, conseguiu-se reanimá-lo e procurei, então, ser mais indulgente, nada, porém, lhe abrandava o caráter atrevido, a proporção que corri o tempo eu me tornava mais estranhamente ligado a ela, o ódio manifesto que me voltava, aquela resistência de todos os momentos, irritavam agradavelmente os meus nervos esgotados, visitava todos os dias, muitas vezes levava a passear, se bem que ela preferisse a prisão ao apuro em minha companhia, cerca de um ano assim correu, até que um dia notaram que vários homens rondavam a parte do palácio onde ficava a prisão de Lélia, os quais pareceram suspeitos, informado de que haviam chegado a Roma numa embarcação, filos vir à minha presença para interrogá-los, estava a refrescar num terraço tendo o aperto de mim deitada sobre almofadas, quando se apresentaram os detentos, o primeiro era um rapagão de notável beleza, cabelos louros, longos e encaracolados caem-lhe pelos ombros e os grandes olhos azuis rebrilhavam de orgulho e energia, ao ver Lélia, soltou um brado de alegria, que tatou, em seguida, de disfarçar desviando o olhar, eu sabia que eles eram germânicos e uma vaga desconfiança se apoderou de mim, como te chamas, perguntei, ergueu ativamente a cabeça e já se dispunha a responder, mas, no mesmo instante seus olhos se fixaram em Lélia e calou, voltei-me bruscamente e percebi ainda o gesto suplicante que ela lhe dirigia para que se calasse, ah, pensei, este é o Iuderico, mais belo do que eu, ele recusou-se identificar-se, mas, pela tortura, consegui que os companheiros revelassem a sua identidade, prendi-lhe as sete chaves e ordenei a morte de Iuderico pela seguinte forma, enterrado até o pescoço, com a cabeça exposta ao sol, em redor da cova um muro de pedra, circular, e no recinto fechado mandei lançar ratos esfomeados de três dias, que entraram a roer o belo Iuderico com voracidade inaudita, com que me deleitava através de uma abertura adrede preparada no muro, Lélia, no auge do desespero, queria a todo preço rever Iuderico, então, por vingar-me das suas insolências, levei-a ao local e, erguendo-a, fila espreita pela abertura, ao ver Iuderico sem nariz e orelhas, lábios, faces cacomidas, irreconhecível e disforme, ficou acabrunhada, pois bem, disse-lhe, ainda sou mais feio do que lhe, ela que, por princípio, jamais me respondia, voltou-se nesse momento e eu fiquei positivamente horrorizado com a expressão do seu rosto, os olhos injetados de sangue, a boca excumante, atirou-se a mim qual besta fera, tentando estrangular-me, seus dedos enterraram-se no meu pescoço como pinças de ferro e meus guardas tiveram grande trabalho para me desvencilhar da sua fúria, após este segundo crime de ilesa majestade, reuniu-se um conselho que decidiu fosse ela exposta às feras no circo, na primeira função, eu, porém, me sentia tão ligado a ela, que, apenas expedida a sentença, começava a voltar atrás, parecia-me não constituir suficiente vingança a vê-la espedaçada pelas feras, eu mesmo poderia puni-la bem mais severamente, minha dignidade, porém, não permitia a retratar-me e conceder-lhe o perdão por iniciativa própria, fiz-lhe saber, então, que, se publicamente de joelhos me pedisse perdão, eu lhe concederia, o gladiador Estartus, que deveria vigiá-la até o dia do espetáculo, foi incumbido de conduzir a negociação, tive com ele várias conferências a respeito, e como fosse um belo tipo de moço, o ciúme começou a espicaçar-me e avisei-lhe que, sob pena de morte, deveria mostrar-se pouco compassivo com a prisioneira, reservando meu próprio para esse ser ingrato ao qual desejava conceder, excepcionalmente, uma proposta de perdão, ela respondeu por intermédio de Estartus, que preferia mil vezes a morte ao meu perdão, exasperei-me, no dia aprazado, fui ao circo e logo que me instalei no camarote, senti-me possuído de penosa angústia ao pensar que ela ia ser estraçalhada e devorada, os gladiadores foram os primeiros a penetrar e tomar posição na arena, depois, abriu-se pequena porta e entrou Lélia, estava toda de branco, um cinto prateado à cintura, solta soberba cabeleira loura, encimada por uma grinalda de flores, havia ordenado que lhe fosse dado tudo o que pedisse, e ela quis assim preparar-se para morrer, entretanto, no momento decisivo, parece que lhe fraquejou a coragem, porque se apoiou no muro e tapou o rosto com as mãos, abriu-se uma jaula gigantesca e o tigre saltou na arena rugindo, Lélia deu um grito e caiu de joelhos, não voltada para mim, mas para o tigre, que está constante, surpreso e indeciso, aproveitei o lance, conheciam as condições que havia imposto para conceder-lhe a vida, elevei a voz, ela pede graça, gladiadores, salvem-na, se possível, procurei não parecer muito solícito, mas o populacho bradava também, graça, graça, tigre, que já havia espertado com a minha exclamação, ainda não tivera tempo de começar o ataque, porquanto, nesse instante, entraram na arena um leão, uma pantera e outros animais, as feras rugiam lugubremente e se entreolhavam, prontas a disputar a presa, haviam cercado Lélia desmaiada, e apenas o ciúme recíproco lhes impedia começar o repasto, impossível qualquer tentativa de salvação, não obstante os gladiadores terem se colocado entre as feras para dispersá-las, Astartus se lançou corajosamente sobre o leão, que, com a língua avermelhada, já lambia a labastrina a espada ou a de Lélia, e desviando com vigoroso golpe de sabre, arrebatava para uma das jaulas vazias, ali encerrando-a, salvo, não prestei grande atenção ao resto do espetáculo, durante o qual os gladiadores mostraram toda sua coragem e agilidade, tendo mesmo mais de um sacrificado à vida, meu pensamento vagava longe, determinei que Lélia fosse conduzida ao palácio e desde que lá cheguei, permaneci junto dela, embora já fosse tarde, ela dormia como estava extenuada, logo que tentei reanimá-la, com dificuldades abri os olhos para fechá-los em seguida, recaindo novamente inerte, como morta, permaneci a seu lado algumas horas e voltei aos meu aposentos muito contente por ter-se a lá ajoelhado diante do tigre, ela mesma a dar aos pormenores de nossa vida em comum, a que mencionarei apenas que, ao cabo de dois anos, fugiu em um navio pirata, fretado pelo irmão para libertá-la, empreendi a perseguição, sendo logo encontrado o navio, determinei, então, fosse incendiado e gozamos o belo espetáculo de um barco em chamas, no meio do oceano, em fundo enegrecido pela fumaça, a equipagem atirou-se ao mar para salvar-se, ordenei aos pretorianos capturassem Lélia viva, se fosse possível, nesse instante, lobriguei a no convés incendiado e vi que se atirara ao mar, meus soldados se precipitaram igualmente, avancei minha embarcação e breve minha bela companheira, retirada das ondas, era me restituída a debater-se como louca, arrancar-se dos meus braços para mergulhar de novo, em raiva eu sido ao extremo por ver uma obstinação tão tenaz, saquei do punhal e enterrei-lhe no flanco, tombou inerte banhada em sangue, passado o furor, arrependi-me vivamente do feito, conduzi ao palácio, onde o médico declarou que apenas teria algumas horas de vida, pensou-se a ferida, mandei que todos se retirassem, queria ficar sozinho com o agonizante, levada ao seu próprio quarto, há momentos em que o tirano mais poderoso, o assassino mais endurecido, experimenta arrependimento e remorsos, era o que me sucedia então, cabisbaixo, permaneci junto do leito onde ela jazia inanimada, apenas um cirro se lhe escapava da garganta e a respiração lenta e difícil, indicava que o coração estava prestes a terminar o seu último e doloroso esforço, eu sabia que tudo estava perdido e aguardava o fim, prestes a respiração pareceu parar, inclinei-me e vi que seus olhos se reabriam como em plena consciência, nossos olhares se encontraram e constatei que a morte não lhe alterava o ser, a boca não mais podia falar, mas os olhos exprimiam todos seus pensamentos, envolveu-me num último olhar saturado de ódio implacável, de desprezo esmagador, depois amorteceu, a respiração cessou, a pau pelo coração, já não batia, estava morta, que sentimento estranho domina o coração do homem quando ele sente a própria incapacidade diante de um cadáver, cuja impassibilidade parece ridicularizar o seu poder, eu era Tibério, o futuro imperador, mas ali meu poder havia esbarrado nos seus limites, nem meu amor, nem meu ódio, puderam algo sobre aquela mulher, cujo cadáver agora afrontava minha autoridade, certamente, ninguém percebeu meus sentimentos, abandonei a sala mortuária, impassível, nada em meu rosto traía qualquer emoção ou arrependimento, e, no entanto, sentia-me profundamente acabrunhado até as profundezas do meu ser, determinei pomposos funerais e depois minha vida retomou seu curso normal, não me tornei nem mais nem menos cruel do que fora até então, matei a fome minha mulher e minha mãe, pereci asfixiado por aqueles que acreditavam que eu ainda viveria muitos anos, o momento da morte pareceu-me longo atordoamento, durante algum tempo não pude compreender minha situação, enfim, percebi que tinha deixado a terra aí, errando no espaço, vi muitos personagens poderosos, que, relegados à solidão, gemiam dolorosamente, eu mesmo presenciei o desfilar de todas, todas as minhas vítimas, todos aqueles nos quais salvar a minha crueldade, vinham com seus sofrimentos cercar-me em delírio, Lélia também não faltou, e depois, apesar de tantos séculos de provas e expiações, combateremos ainda as nossas más paixões até o momento em que, abrandadas e dominadas, sejamos capazes de nos amarmos com um verdadeiro sentimento cristão, tal como prescrevem as leis divinas, mas, até agora, as paixões inferiores despertam em nós um ódio recíproco, talvez um pouco mais atenuado que outrora, dissimulado sob as cinzas dos séculos, despertando sempre em cada uma das nossas encarnações terrestres, Tibério, narrativa de Lélia, o descrever esta vida e muitas outras, cheguei por vezes a duvidar da justiça divina que, tão frequentemente, me colocou sob o poder desse monstro, para corrigi-lo, sem considerar o que isso me custava, morrendo quase sempre na flor da idade, século houve em que tive duas encarnações, e se uma era tranquila, a seguinte tornava inevitável meu encontro com Tibério, será que eu fora criada para fazer dele um homem virtuoso, aqui tudo contarei, sem nada ocultar, porque ele, Tibério, silenciou muita coisa, máximo e o que diz respeito a Febê, cúmplice que sempre o acompanhou em todas as encarnações em que fui sua presa, de fato, ela sempre foi o obstáculo contra o qual esbarravam ainda as minhas boas intenções, Tibério só manifestou indulgência para com essa criatura nefasta em todas as vidas em que combatermos, eu para o bem, ela para o mal, ela sempre o dominou e isso não é de estranhar, porque seus crimes e profunda perversão moral tornavam-na mais atraente para ele do que eu, também tenho meus defeitos, muito grandes mesmo, mas, em todas as minhas encarnações sempre me esforcei por dominar as paixões e aspirei despertar em mim sentimentos humanos, nunca fui cruel por prazer, para regozijar-me friamente com os sofrimentos alheios, tal como eles que sempre se alegraram com a desgraça de quantos se lhes aproximavam, na vida de Tibério, de Derblai, de Saur Monte e na outras biografias em que não tenho mencionado o seu nome, duas mulheres desempenharam um papel principal, a Febê cabia parte funesta e, por fim, eles sempre o acabavam nos eliminando, abro esta narrativa partindo do tempo em que me encontrava na Germânia, em companhia dos meus, e quando se iniciava a desastrosa guerra com os romanos, minha família compunha-se de pai, mãe e dois irmãos já homens feitos, minha mãe era uma romana aprisionada pelos nossos, quase criança, cresceu na tribo assimilando nossos costumes e mesmo a religião, e acabara casando com meu pai, grande chefe de uma das tribos alemãs, a quem muito amava, de sua origem romana apenas deficou o conhecimento da língua latina, que nunca esquecera e me ensinara, resolvida a guerra com os romanos, antes da abertura das hostilidades, foi celebrada a grande festa para toda a tropa reunida, em vasta planície levantaram-se as barracas rodeadas pelos carros e demais coisas inúteis, que o nosso exército de bárbaros levava no seu secto, ergo eram-se altares ornamentados de flores e folhagens, todos vestiam as melhores roupas e a festa começou por imensos sacrifícios aos deuses, para obter feliz sucesso, depois, começaram as danças ao ritmo dos cantos selvagens dos nossos guerreiros a prolongarem-se até a alta madrugada, esse dia foi para mim duplamente feliz, pois celebrou-se também o meu noivado com o Derico, jovem chefe já famado a qual me ligava com amor recíproco, a guerra começou e, com ela, tempos bem duros, entretanto, eu me sentia feliz acompanhando meu pai e os guerreiros, participava de todos os combates, embora me mantivesse um tanto a retaguarda, e não era mulher indefesa, pois em caso de necessidade sabia muito bem combater, montava a cavalo como uma valquíria e manejava perfeitamente o arco e o dardo, adorada pelos soldados e por todos respeitada, porque nossos costumes eram severos e a mulher ocupava, na família, posição e consideração destacadas, quase em paridade com o homem, jamais qualquer rude guerreiro que se aproximasse de mim, esqueceu o respeito devido ao meu sexo, cercavam-me de todo conforto compatível com a situação, dormia no campo, onde, à noite, me preparava uma cama feita de lanças reunidas, cobertas com pelegos, acendia-se a fogueira perto da barraca e nada me faltava, para mim os melhores bocados e o primeiro trago de vinho, vivia assim tranquila, feliz e lisonjeada, entretanto, oh, Deus, que sorte horrível me estava reservada, a luta tornou-se desfavorável para nós, Tibério, o futuro imperador, comandava os exércitos romanos, que, mais disciplinados e melhor equipados, nos guerreavam sem tréguas, o inimigo esforçava-se, sobretudo, por aprisionar o maior número possível de mulheres, a quem um triste destino aguardava na longínqua Roma, onde a depravação, dizia-se, atingir as raias do inacreditável, também, nós, fizermos juramento de morrer voluntariamente, antes que nos rendermos vivas as mãos do inimigo, dentro em pouco empenhou-se grande batalha na qual meu pai tombou gravemente ferido, nesse dia, tristemente memorável, o exército romano apresentava grande superioridade numérica e fomos esmagados, os soldados caíam por um, nossas fileiras rareavam a olhos vistos, esquecendo toda a prudência, eu combatia furiosamente ao lado de Iuderico, pois odiava de morte os romanos, já no fim do combate, caiu morto o cavalo de Iuderico e ele próprio ia sendo sacrificado, um soldado romano já o havia lançado por terra e alçado o braço para desferir o golpe mortal, vendo o perigo, galopei para o local, ergui o alfange de um golpe e fendi o crânio do romano, no mesmo instante saltei do cavalo, dizendo, toma-o, és chefe, tua permanência aqui será a desonra, cumpri-te comandar os nossos, foge, ele montou e partiu como um relâmpago, no mesmo instante, fui envolvida por furiosa soldadesca que me teria degolado, se um oficial não me protegesse, notando minha beleza e a mocidade, tentei suicidar-me, mas fui impedida, conseguindo apenas ferir-me, algemar-me, então, e partimos para o acampamento de Tibério, não direi da trágica viagem e dos maus tratos que suportei, os romanos, apesar de se julgarem muito superiores a nós em civilização, eram muito mais grosseiros que os nossos selvagens guerreiros, enfim, chegamos, Tibério, ao que diziam, deveria decidir da minha sorte, ordenou fosse conduzida sua presença aí, como me recusasse a andar, carregaram-me até lá, recordo-me ainda, perfeitamente, o interior dessa barraca, onde, ao redor de uma mesa posta com luxo até então por mim desconhecido, um grupo de homens ricamente vestidos e de rostos afogados pelo vinho, mantinham-se recostados e coroados de flores, a cabeceira da mesa, num leito mais elevado e mais enfeitado que os outros, vi um rosto cujo aspecto me inspirou terror e asco, face raspada, olhos enervados, tinha uma expressão de crueldade e desconfiança com o leão em atitude indolente, recostado com uma das mãos apoiada no joelho, inclinava-se para a frente a fim de melhor me observar, singia uma toga encarnada e tinha um aro de ouro na cabeça, rico e brilhante colar pendente do pescoço, a seu lado, um homem alto, gordo, de rosto com geste avinhado, expressão sórdida e insolente, do outro lado, assentada, uma mulher de saia curta, verde, bordada a ouro, deixando ver as pernas inteiramente nuas até os joelhos, da blusa insuficiente, não falarei, seu rosto não era feio, mas de traços grosseiros, faces caídas, avermelhadas pela bebida e os grandes e desavergonhados olhos negros que me observavam, transparentes de ódio e zombaria, mantinha soltos os cabelos negros, que lhe caíam em massa sobre os ombros, encimados por uma coroa de flores encarnadas, Tiberio descreveu, ele próprio, o que se passou então, mas, prudentemente calou que foi a minha referência a sua fealdade que o levou a espancar-me e que desmaiei sobre os seus golpes, ó, quanto abominava, sua presença era me odiosa, conduziu-me a Roma e encerrou-me numa sala razoavelmente imobiliada, mas de janela gradeada, Febe era a minha guardiã e livre Deus os detentos de uma tal carcereira, de começo, procurou mostrar-se amável, mas pouco a pouco lhe percebi toda a crueldade, Tiberio, que sempre procurou justificar as próprias culpas, mentiu ao dizer que havia proibido me tocassem, Febe e Sejano podiam atingir-me, sobretudo Febe, que devia fazer-me comer a força, assim que, de uma feita, esteve a ponto de estrangular-me, forçando-me a engolir o alimento, porque eu estava amarrada e quase privada de movimentos, noutra ocasião, deu-me vinho fervendo, derramando-o tão desastradamente que me queimou a boca, pescoço e braços, Tiberio não lhe fazia a menor advertência, uma vez, mordia no peito com tal gana que ela enfermou algumas semanas, assim foi que o meu algoz passou a servir-me pessoalmente, pois não confiava em Sejano e desejava conservar-me para si, Tiberio era um caráter tão teimoso e cruel, que parecia não alimentar qualquer sentimento de humanidade, convenceu-se de que devia ser amado por mim e imaginava que o conseguiria pela crueldade, repetia frequentemente que eu devia amá-lo, mas por sua vez não o fazia, visitava-me todos os dias para sondar meu íntimo e sua insolência chegou a ponto de pretender que eu dissimulava o meu afeto a sua pessoa, essa presunção ridícula tem-me e é feito rir em qualquer outra circunstância, mas a horrível situação em que me encontrava, havia-me desabituado de fazê-lo, depois de falar, ordenar, gritar, sobreviam os acessos de furor e saía dizendo, olha, não voltarei senão quando estiver quebrada a tua teimosia ou ver experimentado todos os sofrimentos de um amor desdenhado, para me suscitar ciúmes, trazia Febê, abraçava e acariciava diante de mim, encenando ternuras amorosas, meu coração, porém, estava longe de Roma, não dava atenção a essas representações ridículas, Febê detestava-me, mas não se atrevia a ferir-me diretamente, conhecia a fundo o caráter de Tibério e exercia grande influência sobre ele, sabia aguardar os momentos favoráveis para tecer alguma intriga, encontrando quase sempre o acolhida, durante muito tempo, eu de nada soube só mais tarde percebi que, permanecendo longas horas junto de mim, sem jamais obter uma resposta, ela me deixava para ir dizer a Tibério que ele havia sacado os mais terríveis outrages, sejando, seu amante, confirmava e jurava ter testemunhado ou sabido que o dissera Febê e tanto e citavam Tibério, que ele parecia um verdadeiro tigre quando aparecia, sem nunca aludir, entretanto, as mentiras que lhe contavam, havia no caráter de Tibério qualquer coisa de covardia, uma baixeza, que mesmo os séculos não puderam corrigir inteiramente, nas outras encarnações que de conjuguei com ele, essa fraqueza constituiu sempre o fundo do seu caráter, sobretudo em face dessa mulher ordinária que ele temia estranhamente, apesar da sua alta posição e ferocidade, um dia em que, de novo, eu fingia, porque não queria confessar-lhe o meu amor, levantou-se e disse, pois bem, parto e não me verás até que, por tuas súplicas e plena confissão de teu amor, eu consinto em perdoar-te, vou procurar Febê, que me é mais dedicada e tem por mim verdadeiro amor, com isso esperava ensumar-me, mas nada respondi e lá se foi ele, veio a tarde, transcorreu a noite, surgiu o dia sem que me trouxessem o menor alimento, amarrada ao leito, achava-me até privada de movimentos e, nessa horrível posição, experimentei todas as torturas da fome e da sede, fase terrível essa, queria desembaraçar-me do leito maldito, ao qual estava atada, pedia, gritava, tudo em vão, boca ressequida, língua colada ao véu palatino, ardia meus olhos, tinha desmaios, os anéis das anjemos haviam penetrado profundamente na minha carne pelo esforço que fazia para desembaraçar-me, o sangue corria, eu me debatia delirante, louca, por fim, fiquei como que em volta numa, nuvem, meu corpo queimava, pensei que o teto desabava sobre mim, que os muros se fendiam em círculos de fogo, depois, sobreveio um último desmaio e perdi os sentidos, pensei que estivesse morrendo, mas, seria tão dolorosa a separação da alma e do corpo, passado algum tempo, que não posso precisar, pareceu-me que despertava, senti sacudir-me fortemente e despejar qualquer coisa em minha boca, abri os olhos e vi o meu perseguidor Tibério, lívido, assustado, a sacudir-me, quase a quebrar-me os ossos, vendo-me reabrir os olhos, colocou-me na cama e busquei dá-lhe a entender que vivia para não ser maltratada por aquela forma, mais tarde, vim a saber que, por abominável intriga, forjada por Febe e Sejano, o homem que guardava a chave do meu quarto e que deveria trazer-me alimentos, tinha sido decapitado, Tibério não arredou o pé e quando me viu pouco melhor, disse, tudo isso é fruto da tua teimosia estúpida em não querer confessar teus verdadeiros sentimentos para comigo, a presunção do tirano não lhe permitia compreender que era incapaz de me inspirar paixão e assim se manteve em mais de uma existência, nem sempre, porém, disposto os meios de tirano para me dominar e contentava-se, então, em praticar crueldades que lhe permitia a época em que vivíamos e a posição que ocupava, essa dissimulação de minha parte que ele no seu íntimo não acreditava, sempre o exasperou e conduziu a maldade, nunca, porém, experimentou o único meio que me poderia reconduzir-lhe, o amor não se inspira pela violência, mas pela nobreza e bondade da alma, que fazem esquecer ofensas e despertam afeição, sua presunção e orgulho não lhe permitia manifestar tais sentimentos, além disso, Febe e Sejano, constituíam-se fiadores dedicados da sua desmoralização e dos seus vícios, de que tiravam partido, em muitas existências Febe concorreu comigo, mas também sempre recusei combatê-la, Tiberio não contribuía para isso, porque, constantemente, me preferiu, quanto a mim, tem um espírito quimecaro e simpático, o de Euderico, quando o reencontro, esqueço tudo mais, o médico prescreveu passeios, eu devia respirar ar puro, se quisesse restabelecer-me, Tiberio consentiu em que o fizesse, mas unicamente na sua companhia, muitas vezes também repousava no terraço, deitadas sobre almofadas, mas raramente trocávamos palavra, Tiberio tinha um gênio pouco comunicativo e absorvia-se nos seus pensamentos, e eu, por mim, me encontrava em tal estado de espírito, que mais me aprazia calar, certa feita, conduziram a esse terraço onde me encontrava, como de costume, vários prisioneiros, soube mais tarde que eles haviam rondado a minha prisão, vendo-os, quase desmaia de alegria e terror, é que entre eles reconheci Euderico e meu irmão Raimundo, Tiberio percebeu a alegria de Euderico ao ver-me e seus olhos brilharam sinistros, após breve interrogatório, fei-los recolher à prisão, até então, apesar dos meus padecimentos, gozava relativa calma, mas daí por diante, sabendo que Euderico e meu irmão se encontravam perto de mim, todo meu estoicismo desapareceu, queria vê-los a qualquer preço, Tiberio não aparecia e eu aguardava com tão impaciência, que, cada passo me fazia estremecer, ele não vinha, então, coisa incrível, decidi-me a comunicar-lhe que desejava vê-lo, mesmo assim, não atendeu, meu desespero era indescritível, Febe, que se mantinha a meu lado, dizia, enfim, vez que Tiberio te abandona e não atende ao teu chamado, mas o que ignoras é que os prisioneiros, que viste, vão ser mortos e o belo jovem louro terá os olhos vazados e o nariz cortado, eu tapava os ouvidos para não ouvir essas horríveis confidências e pedia insistentemente que chamassem Tiberio, foi fim ele veio, mas acompanhado de numeroso secto, ao entrar, deixou a porta aberta e disse de modo a que todos ouvissem, enfim, o amor dominou teu orgulho e mandaste chamar-me, a uma bela mulher é preciso tudo perdoar, a raiva se apoderou de mim e exclamei, não foi por isso que te mandei chamar, tirano, não pude continuar, porque sejano bateu a porta com violência, para nos separar da comitiva, Tiberio estava fora de si, então, porque me chamaste, como ousas desdizerte, desde que me avistas, retomas tua insolência e neste caso retiro me sentia ouvir, como se tratasse da vida de Ilderico e de Raimundo, eu estava completamente fora de mim, Tiberio abriu a porta e quis sair, fica, exclamei, ele saia devagarinho, apenas movia os pés, fica, Tiberio, mas não parecia ouvir-me, eu te suplico, fica, voltou-se e disse, por que me perdes? Não cales, nem escondas o motivo de tanta insistência, porque, de outro modo, não mais me verás, a raiva me sufocava, se lhe dissesse que desejava falar dos prisioneiros, estaria tudo acabado, ele não mais voltaria, corei de vergonha e revolta, ele queria forçar-me a declarar, diante do seu secto, que o retinha por amor, e eu preferia, contudo, ter a língua cortada a dizer semelhante coisa, começou a sorrir, como já disse, ele era fatuidade personificada, mantinha, indolentemente, uma das mãos na cintura e outra acariciando o queixo, pois bem, Lélia, bela Mara, vês, desde o momento que me tornei caro a ti, os deuses permitiram soubesse teu verdadeiro nome, e voltando-se para o secto, vede, entretanto, como ela se sente a canha bem confessar que me ama, fraquezas da alma feminina, mas o tempo urge, Mara, porque me chamaste, como choras, não chores, confessas somente a verdade, meu coração batia na iminência de romper-se, poderia sacrificar eu derico e raimundo, retruquei, pois, com voz apenas inteligível, pesava-me a tua ausência, pois que te amo, com extraordinária precipitação Tibério voltou-se e fechou a porta, estava radiante com a vitória, a agudeza do meu ouvido pode perceber um riso abafado por trás da porta, mas ele nada ouviu, então, pedi que me mostrasse os prisioneiros, que lhes concedesse a graça de regressarem ao seu país, bem, respondeu, se diante de todo o meu secto de seres aos prisioneiros que me amas a ponto de não mais desejares voltar à tua pátria, mesmo com minha aquiescência, eu lhes concederei graça e os reenviarei a seu país, prometi, para salvar-lhes a vida estava pronta a jurar que alimentava uma paixão insensata pelo verdugo, chegou o dia marcado para audiência, Tibério me presenteara com magníficos vestidos para esse ato, queria mostrar que me proporcionava luxo, apresentei-me, pois, com rico vestido todo bordado a ouro, capa encarnada e coberta de joias preciosas, e assim fui conduzida ao salão, Tibério estava assentado num estrado atapetado de veludo, rodeado dos seus cortesões e pretorianos, fez-se assentar junto do estrado e mandou entrar os prisioneiros, que se apresentavam sãos e salvos, vendo-me, manifestaram grande alegria, disseram a Tibério que estavam dispostos a negociar meu resgate, para levar-me, Tibério, com aquela voz profunda e impassível, respondeu que concordava em entregar-me, vede, acrescentou, que não lhe falta nada, tenho-a mantido comigo, mas, se a Lu quiser, não me oponha que vos acompanhe, o olhar dos prisioneiros recaiu sobre mim, minha palidez e a mudança do meu aspecto fez, certamente, com que duvidassem da verdade, mas não ousei, sequer, dirigir-lhes um olhar de inteligência, em atenção à vida deles, então, Lélia, prosseguiu, resolve, queres voltar para junto dos teus, ou preferes ficar comigo e mandar dizer a teu pai que és feliz e se lhe desejar ver-te será bem recebido, foi então que proferi a mais horrorosa mentira, que jamais a angústia impôs a um coração humano, respondi, amo Tibério e não desejo separar-me dele por coisa alguma deste mundo, inútil, porém, que meu pai venha visitar-me, pois está velho e ficará plenamente satisfeito, sabendo que sou feliz, a essa altura, Tibério inclinou a cabeça para trás, fechou os olhos e parecia sonhar, vencido o angustioso momento, experimentei passageira alegria quando abracei meu irmão, a Eudérico contentei-me em apertar-lhe a mão, depois, aconselhei-os a que partissem o mais depressa possível, para levar notícias a meu pai, dizendo-lhe da minha parte que não mais deveria inquietar a meu respeito, porque me sentia inteiramente feliz, Tibério estava satisfeito, separamo-nos e não mais vi os prisioneiros, dias depois, quando tive novamente a ideia de não mais dissimular meus sentimentos diante dele, ficou possesso, eu acabava de lhe de que o detestava e que meu coração havia seguido a Eudérico, vem, quero mostrar-te qualquer coisa, disse, conduziu-me a um pequeno pátio, onde vi um muro de pedra muito alto, com uma porta fechada, em vez de abri-la, ele suspendeu-me nos seus braços e enfiou minha cabeça pela abertura existente no muro, fiquei espantada, mas, de pronto não atinei o que significasse tudo aquilo, do solo emergiu uma cabeça, rodeada pelos louros anelados cabelos Eudérico, porém estava irreconhecível e rodeado por quantidade de ratos, que se empurravam mutuamente para melhor devorá-la, o nariz, as faces e mesmo os olhos, haviam desaparecido, tragados pelos vorazes roedores, e dessa massa sangrenta, horripilante, que não mais parecia uma cabeça escapavam-se, de tempos a tempos, gemidos que nada tinham de humanos, fiquei petrificada e admiro-me de não haver enlouquecido naquele momento, voltei-me, atirei-me a Tiberio com tanta raiva que me não recordo do que fiz, se não que desejava matá-lo, arrancaram-me de cima dele, os assistentes estavam estarecidos, o furo me cegava, abri passagem, corri para o cercado, queria passar através da abertura, era impossível, voltei-me então para sejando que o estupor tinha colado ao solo, tomei-lhe o alfange e abri a portinhola lançando-me sobre o Eudérico, levantei a arma e lhe rachei o crânio, era um benefício que o livrava do suplício atroz, só então percebi que os ratos começavam a subir na minha roupa, horrorizada, desmaiei, quando voltei a mim, e estava na minha prisão e lá fiquei só durante longas horas, até que chegou Feber, seu olhar cintilava com expressão de satânica alegria, enfim, disse, tua maldade vai custar-te a vida, morrerás pelos teus crimes e para desafrontar o atentado a pessoa de Cláudio Tiberio Neu, é com assento grave preciso ter os miolos às avessas para arriscar uma tal aventura, teu irmão voltou ao seu país, mas, somente depois de lhe cortarem as orelhas e o nariz, isto, entretanto, não impediu Tiberio de apossar-se da importância do teu resgate, ele, por sua vez, muito sofreu, tem o pescoço inteiramente ferido, mas não pode resistir à tentação do ouro, neste momento está contando dinheiro em companhia de Sejano e diz que enriquecerá o tesouro do império, não me admirei dessa nova infâmia, pois conhecia a sorte da avareza de Tiberio, Feber continuou a contar novidades muito agradáveis, sabes que se reúne um conselho para julgar-te pelo atentado a pessoa de Tiberio, terás as mãos cortadas e serás queimada a viva, Tiberio não consentirá que eu seja mutilada, respondi, ou me matará, ou morrerei com todos os meus membros, ele apenas desfigura os que me são caros, ela estava furiosa, mas ficou junto de mim para me torturar, falando do suplício de meu irmão, como lhe haviam cortado as orelhas e o nariz, e como ficará ridículo depois disso, à tarde desse mesmo dia, compareci perante o conselho, para ser julgada, firme e tranquila, aguardava a morte, eles não podiam ir além, Tiberio estava assentado no centro da sala, pálido e assaz inquieto, mostrando no pescoço a avaria dos meus dedos, manchas azuladas e ranhuras que ainda sangravam, seu aspecto demonstrava, supondo-se que isso fosse possível, maior crueldade e impassibilidade que de costume, Sejano lá estava junto dele e de numerosos patrícios, seus conselheiros, levada por dois soldados armados, mantive-me de pé, aguardando a sentença, quando Sejano começou a longa e pomposa arenguém que relatava a minha gratidão e o atentado afrontoso que, só graças aos deuses, não tinha se consumado contra a pessoa do futuro imperador, glória e esperança do povo romano, Tiberio provava com a cabeça, e quando falou da minha gratidão, voltou o rosto para o meu lado e, pretendendo demonstrar bondade para comigo, suspirou, fechou os olhos com ar triste e pensativo, eu sabia que estava perdida e dei livre curso a minha cólera e desespero, sim, disse, é verdadeiramente lamentável que um tal tirano, desprovido de todo o sentimento de humanidade, não tenha perecido as minhas mãos, qualquer outro teria feito o mesmo, vendo infligir a um ente amado tão infernal suplício, tentaram interromper-me, principalmente Sejano, que continuava a falar para abafar minha voz, a repetir uma série de acusações desprovidas de sentido, com isso atrapalhava e me impedia de continuar, vendo que não podia dizer o que queria, impacientei-me, ó Sejano, falas muito para obstar que diga a verdade, mas fica certo que tu mesmo perecerás as mãos deste monstro, crees que tua baixeza e co-participação em todos os seus crimes te garantirão, enganas-te, tão logo te torne suspeito, ou importuno, desaparecerás, lembra-te, então, das minhas palavras, Tibério não olhou para o seu lado e depois de haver discutido, ainda por algum tempo, a maneira mais cruel de me punir, decidiu lançar-me as feras do circo, no dia seguinte fui levado às prisões do circo e entregue um gladiador encarregado de custodiar as vítimas destinadas a um espetáculo mais próximo, audiolivro realizado pelo canal, Surya Shand Audiobook, esse gladiador, belo homem chamado Astartus, inspirou-me logo a maior confiança e muita simpatia, conduziu-me a uma prisão escura, de paredes nuas e úmidas, onde havia apenas um feixe de palhas, não ficarás só, disse ele ao recolher-me, há que outra mulher também destinada ao circo, saiu, a obscuridade não me permitiu de pronto distinguir os traços da pessoa que lá estava deitada sobre a palha, mas, quando meus olhos se habituaram ao ambiente, percebi-o uma mocinha muito pálida e assar bela, sua expressão denotava energia incomum e teimosia que devia igualar, pelo menos, a minha, o infortúnio comum nos aproximou rapidamente vim a saber de Veleda, esse o seu nome, que, tal como eu, preferia a morte a um tirano, abominável, depois, descobrimos que ainda um elo nos unia, sua mãe fora germânica, caída prisioneira e desposada por um negociante de perfumes, Veleda era fruto dessa união, contou-me que tinha vivido feliz em Pompeia, até que lá chegasse o proconso o gaúlio, que a perseguia com o seu amor e lhe cortara a existência, ordenando, finalmente, que fosse lançada às feiras, devido ao seu insolente atrevimento e insistente teimosia, ela própria vos dar aos pormenores dessa horrenda história, pouco depois nos separaram e soube, por Astartos, que Galho a retomara, levando-a consigo para Pompeia e que, a uma nova tentativa de fuga, felã morrer num banho de vapor e decapitar um moço patrício que a amava e havia tramado a evasão, novamente só, Tiberio várias vezes ainda propôs, por intermédio de Astartos, conceder-me perdão se lhe pedisse publicamente, o que sempre recusei, pois queria morrer, até que enfim, chegou o dia trágico, apesar da minha coragem, experimentei grande terror e fui tomada de íntimas fraqueza ao aproximar-se a hora do suplício, o lúgubre rugido das feras muitas vezes me acordara durante a noite, entretanto, devia aprontar-me convenientemente para morrer, tinha o vestido rasgado e sujo, após tantas vicissitudes suportadas e não queria aparecer em público naquele estado, pedi outras vestes, por ordem de Tiberio, Astartos levou-me ricas e elegantes, com que me preparei pela última vez na vida, qual supunha, terminada a tarefa, fizeram-me sair e entrei na arena, o imenso anfiteatro regurgitava, maravilhoso, e, no camarote imperial, Tiberio trajado com luxo, mantendo a cabeça curiosamente inclinada para a frente, estava rodeado por Sejano e outros cortesãos, meus nervos cederam, inteiramente trêmula, apoiava-me contra o muro e cobria o rosto com as mãos, não desejava, no último instante de vida, contemplar o semblante odioso do meu verdugo, abriu-se uma jaula e um tigre pulou na arena, vendo-o tão próximo, de olhos verdes pestanejantes, quase sentindo no rosto seu hálito inflamado, caí de joelhos e desmaiei, quando voltei a mim, supus que estivesse morta e deparando o rosto de Tiberio afitar-me, repeliu apavorada, exclamando, ainda tu, não ficarei jamais livre, nem mesmo depois da morte, esta exclamação muito contrariou, entretanto, estava satisfeito por haver-me recuperado e procurava mesmo mostrar-se bondoso e amável, a sua moda, mas depois do ocorrido, vinha muito tarde, eu não lhe suportava a presença senão com grande sacrifício, uma vez restabelecida, recomeçou a vida habitual, monotona, só interrompida a intervalos por suas cenas de ciúme ou de raiva, por causa da minha dissimulação ou falsidade, como ele dizia, de um modo geral porém, nada de grave me sucedeu, lembro-me somente de uma ocorrência que me deixou fundo a impressão, começando por me divertir bastante, mas depois quase fazendo perder a vida, entretanto eu já estava habituada a correr tais riscos, nesse dia, realizava-se em Roma a grande festa popular, por toda parte alegria, jogos, diversões, depois do almoço, os cortesãos de Tibério se dispensaram e, comentar de Cia, ele deliberou dar um passeio pelos jardins, pobre criatura obrigada sempre a lhe fazer companhia, foi, seguida de algumas outras, caminhando, aproximamos-nos de pequeno peristilho contornado por colunas e que constituía dependência do palácio, dali partia um sussurro de vozes, Tibério parou e, com um gesto, ordenou silêncio, ouviu-se então distintamente a voz de Febê, que falava de Tibério, espreitei através dos arbustos e reconhecia no pequenino terraço, de vestido curto e rosto esfogado pelo vício, rodeada de rapazes, todos de costas para nós, se ela não estivesse embriagada, não falaria do seu terrível senhor, no estado em que se achava, porém, tagarelava sem peias e, se não desvendava graves segredos, ao menos falava de fraquezas, faceirices e fatuidades de Tibério, foi então que fiquei sabendo que ele disfarçava secretamente os defeitos com maquilagem, embora desdenhasse aparentemente todo o artifício para se tornar mais bonito, também contava que, muitas vezes, fazia-se admirar por ela, inteiramente despido, para demonstrar-lhe que era igual a um apoio nas formas, com as explosões de riso que esta revelação provocou, notei que Tibério experimentou um tremor nervoso em todo o corpo e fiquei apavorada, nesse instante Febê, para coroar tamanha leveandade, gabava-se de possuir uma amante, cujo nome revelou, enquanto Tibério acreditava ser o único amado por ela, este não mais se conteve, prendam-na, berrou, então ouvindo, Febê arrojou-se-lhe aos pés, pedindo perdão, insensível, mas menos cruel que de costume, ele decretou para o jantar um suplício a fim de punir os culpados, não de morte, mas de degradação moral, o infeliz que com ele dividiu o amor de Febê foi posto embaixo da mesa, para comer a restos que os convivas lhe atiravam, em sinal do mais profundo desprezo, Febê, ao invés, montada num enorme suíno, segurando-lhe a cauda, passeava ao redor da mesa, conduzida por dois escravos, sua atitude era tão grotesca, que até eu, que nunca ria, filo gostosamente, para a maior gáudio do tirano, ela lamentava-se quando passava junto de Tibério, mas tanto que se lhe aproximava, um escravo aplicava-lhe pancadas na nuca com uma espécie de vassoura, para obrigá-la a abaixar a cabeça, o porco grunhia horrivelmente e a lacridade era geral, quanto ao seu cúmplice, e se lá estava embaixo da mesa, com os pacorinhos amarrados às mãos para compartilharem do que lhe davam, e ainda sujeito aos pontapés que os convivas estavam autorizados a lhe aplicar, prazer que Tibério foi dos primeiros a experimentar, após o jantar, o desgraçado recebeu duas terríveis bofetadas e os escravos o expulsaram a pontapés, por fim, desapareceu, feliz sem dúvida por haver pago tão barato o seu delito, Febé prosternou-se, lacrimante, aos pés de Tibério, a implorar perdão, mas para ela ainda não estava tudo acabado, os convidados retiraram-se e ficando apenas eu e os íntimos, então, Tibério mandou chicoteá-la em sua presença, quatro escravos seguravam-na e ele próprio lhe prendia a cabeça com os pés, a execução começou, eu permanecia junto dele, segura pela mão, mas corava de vergonha e voltava o rosto para não ver a cena e de onda, percebendo o meu desgosto e constrangimento, Tibério pôs-se a rir e para resguardar minha sensibilidade, cobriu-me a cabeça com a própria toga, terminado o castigo, Febé toda chorosa ajoelhou-se para beijar os pés do algoz e insistir no seu perdão, ele estava satisfeito e observava-me para conhecer o efeito que me causava aquela humilhação, experimentei profunda aversão por essa mulher ignóbio, que ainda beijava os pés do seu carrasco, depois de tais outrages, por mim, teluía estrangulado sem temor, com olhar sinistro e desconfiado, fixo em mim, ele disse, por que, Mara, tens um ar tão desdenhoso, vês como se vingam os agravos a minha pessoa, discutei-me e respondi imprudentemente, podes esperar toda a vida, que te não beijarei as mãos, quanto mais os pés, é com acento circunflexo preciso ser mulher bem ordinária para fazê-lo, de resto, sereis sempre bons amigos, porque onde não há honra não pode haver ofensa, ah, exclamou com a voz inteiramente mudada, Mara, tua língua te custará vida, apesar da minha indulgência sem limites para contigo, inclinou-se para mim, ameaçador, achas que sou indigno de que me beijem os pés, pois bem, eu te forçarei a fazê-lo, a ti que tanto desdenhas o teu futuro imperador, um tal ou qual terror se apoderou de mim, arrependia-me de haver arriscado semelhante ofensa, mas, minha convivência com o Tibério me havia ensinado certas pequenas manobras que podiam ajudar a dominá-lo, não fosse eu mulher, assim, apesar da profunda aversão que lhe votava, servia-me desses pequeninos meios para tornar mais tolerável a situação, minha força era a delicadeza do meu físico, pois, extremamente fraca, desarmava-os sempre, suas mais violentas manifestações de cólera se extinguiam diante das minhas lágrimas e da palidez, meios, aliás, de que raramente me servia, devo confessar, apesar de tudo, que a convivência me habituar era esse homem, a despeito do meu ódio, porque eu não o deixava jamais, visto que me guardava como gato ao rato, conhecia-lhe as fraquezas, e, astuciosa, as explorava, quando ele me cobria de grosserias e insolências, procurava acalmá-lo, emprestando a voz uma entonação terna e cheia de escusas, naquele lance, arrependia-me do que dissera, sem dúvida, não acreditava que ele pudesse forçar-me a praticar um ato degradante, beijar-lhe os pés, mas, ainda dessa feita, temia-lhe a violência, então, prosseguiu, levanta-te e em beijar meu pé, levantei-me, estás louco, respondi, bem sabes que o não faria jamais, ah, berroja fora de si, pois isso te custará vida, em vez do punhal, tomou do chicote que tinha servido para Febé, o momento se tornava crítico e previ que a cena poderia acabar mal, porque, embora sempre mantivesse a atitude que importava em obediência, a qualquer um outro alto personagem, talvez concordasse em conceder esse testemunho de respeito, sem me sentir muito humilhada, mas tratando-se dele, eu preferia a morte antes que lhe dar tal satisfação, mesmo quando me ameaçava brandindo o punhal, não cedia, para brandar-lhe a cólera, porém, propus abraçá-lo espontaneamente e ele concordou de pronto, fizemos as pazes, a necessidade me fizera hábil comediante, quando, sem constrangimento aparente, passava os braços pelo seu anguloso pescoço e lhe beijava os lábios pintados, sem, entretanto, tisnar os meus, um dia, ao fim dar esse ano, Febé veio procurar-me e confidenciou que meu pai e meu irmão Aleric se achavam ocultos em Roma, haviam fretado um navio, tramando minha fuga, de tudo estava informada, e como a minha presença lhe fosse incômoda, desejava que me evadisse e me ajudaria a fazê-lo na primeira ocasião que Tibério se ausentasse de Roma por dois ou três dias, o plano surtiu efeito, tudo correu a contento e passei um dia feliz a bordo, livre e rodeada por meu pai e meu irmão, mas o destino devia cumprir-se, Tibério regressou inesperadamente e me perseguiu sem trégua nem vacilações, não estávamos ainda muito longe, quando vimos o marco alhar-se de embarcações cheias de soldados romanos, aqueles barcos ligeiros, muito bem dirigidos, cedo nos alcançaram, fomos cercados e recebemos uma chuva de archotes acesos, logo envolvidos pelas chamas, desesperada e furiosa com a perspectiva de perder novamente a liberdade, atirei-me ao mar atrás de meu pai e de meu irmão, mas os soldados me retiraram das ondas e me entregaram ao perseguidor, Tibério, vendo que eu preferia a morte a sua companhia, arrancou do punhal e feriu meu peito mortalmente, longa e dolorosa foi a minha agonia, minha alma não se separou do corpo se não lentamente, já agonizante, percebi que o Derico vinha ao meu encontro, quando tudo tinha acabado, lancei um derradeiro olhar aos meus despósios mortais e vi Tibério ainda abraçado ao meu cadáver, decorrido muito tempo, muitos anos para os homens e um instante no mundo dos espíritos, nos encontrávamos todos reunidos e, contudo, o nosso julgamento não tinha sido marcado, porque faltava a Tibério, ele reinava ainda, arrogante imperador, desfrutando todas as honras e saciando-se de crueldades, certa feita, passou entre nós um murmúrio, que massas transparentes transmitiam umas às outras, Tibério atingiu o fim, vamos recebê-lo e conduzi-lo a julgamento, achava-me com o Derico e também quisemos ir ao seu encontro, a nossa passagem, muitos espíritos se nos juntaram, formando logo um verdadeiro exército, todos tínhamos sido tiranizados por aquele que íamos recepcionar, em massa compacta, movendo-nos com a nuvem tempestuosa, baixamos ao palácio de Tibério, as sentinelas de guarda às portas, imóveis com a estátuas, não puderam opor-se a nossa invasão, numa alcova decorada com luxo real e francamente iluminada, estava um velho estendido no leito, havia mudado bastante desde a época em que eu o deixara, a velhice acentuara ainda mais os traços angulosos dando-lhe faces de uma crueldade ainda maior, parecia enfraquecido, mas, nos olhos encovados brilhava uma cheia lúgubre, cheia de energia e orgulho, entre os visitantes invisíveis, muitos o contemplavam cheios de ódio e enraivecidos, comprimindo-se ao redor, enquanto lhe apoiava acendo os cotovelos e meditava, não via, sem dúvida, aqueles inimigos, mas foi tomado de opressão mais forte e profundo, suspiro lhe escapou do peito, dentro em pouco, murmuravam as massas flutuantes e cheias de ódio, deixarás este asilo que te colocou acima da justiça humana, nesse momento, um homem togado entrou de mansinho, aproximou-se e tomou-lhe o pulso, dizendo logo a seguir, todo perigo, passou, ainda viverás muito tempo, um riso escarninho agitou a turba insaciável, que apertou mais o cerco, o homem saiu e a cabeça do poderoso imperador recaiu nos travesseiros, que os deuses sejam louvados, murmurou ele, viverei por muito tempo, os espíritos se agitam, eles vêm, eles vêm, essas palavras passaram entre nós como um sussurro, com efeito, alguns homens entram, dois escravos assentados perto do leito se levantam e depois ficam imóveis, os recém-vindos investem para Tibério, ele ergue-se, compreende o perigo, seu rosto se torna lívido, os olhos se dilataram, procurou uma arma e não encontrou, quer levantar-se, mas o corpo não obedece, grita, mas a voz, que durante cerca de 40 anos congregou massas de homens e de exércitos, a menor suspeita, desta vez, permanece sem eco, a multidão transparente de espíritos se comprime entre os assassinos e parece tudo dirigir, percebem-se suspiros roucos e, depois, abafado estertor, eu me quedava à parte, com outros espíritos, quando uma vibração toda espiritual, somente a nós, perceptível, anunciava a morte de Tibério, instantaneamente, no meio dos espíritos, aparecia um feixe de fios luminosos, confuso que se desenrola, e imediatamente o perispírito de Tibério se mostrou já condensado, confinado e envolvido, recuou apavorado, mas a massa nevoa em torreter e se elevou no espaço com seu troféu, enlaçado e mantido por centenas de fios luminosos, os demais espíritos afastaram-se para dar passagem ao nosso estranho cortejo, que conduzia, enfim, à justiça e à expiação, alma daquele que perderá todo o poder terrestre e agora nada mais era que um grande culpado, abandonado à sanha de milhares de inimigos, Lélia, narrativa de Veleda, nasci em Pompeia, filha de abastado negociante, nossa casa de comércio achava-se num dos melhores quarteirões da cidade e negociava em vinhos, olhos aromáticos e perfumes, Titus, meu pai, já velho e doente, tinha entregue todos os encargos do negócio a mim e a Tito, meu irmão adotivo, minha mãe, a muito falecida, era a germânica aprisionada pelos romanos, eu dirigi o negócio e atendi os fregueses auxiliada por Tito, que o surti em mercadorias, assim vivíamos, tranquilos e felizes em nossa mediocridade, que nada parecia dever perturbar, ao tempo em que começo este depoimento, contava os meus 17 anos e era tida como beldade das mais notórias de Pompeia, acabava de contratar casamento com Tito, coisa que meu pai mais almejava, certo de que, sob nossa direção, o negócio prosperaria, Tito era um belo rapaz, que qualquer ricaça pompiana disposaria de bom grado, mas a verdade é que ele me adorava e preferia qualquer outro partido, cumpria-me desenvolver muita atividade para atender a clientela, pois a casa era muito afreguesada e, devo confessar, minha pessoa lhe emprestava grande e atrativo, pela formosura que atraíra a muita gente, jovens e ricos patrícios raramente deixavam passar um dia sem adquirir alguma coisa das mãos da bela veleda, uma tarde, regressando das compras, Tito mostrou-se muitíssimo entusiasmado, dizendo, sabem o que se propala, uma das legiões, que voltaram da Germânia, com Tiberio, vai a quartelar aqui, mas o principal é que o proconso Galho, vem igualmente residir nesta cidade, consta, ao demais, que já se cogita de preparar-lhe uma magnífica recepção, também exultei com a notícia, pois é muito não se realizavam festas dessa natureza, não se passaram muitos dias e correu por toda a cidade que o ilustre Galho, amigo e companheiro de armas de Tiberio, vindo da Germânia coberto de glórias, resolver a fixar-se na cidade natal, a fim de repousar das fadigas da guerra, e que, desejando homenagear o regresso do grande cidadão, honra da pátria, o senado local resolver a que se lhe preparasse uma recepção triunfal, a notícia alvorou a sua pequena cidade e todos se preparavam, cuidando também de aumentar, na medida de suas possibilidades, o brilho da manifestação, foram erguidos arcos de triunfo engalanados de flores e folhagens, constituídas as comissões para ir ao seu encontro, as moças de Pompeia, a entrada da cidade, deveriam entregar-lhe flores e valiosos presentes, entre as mais belas, participei dessa comissão feminina, e a questão da minha Cláudia que me absorveu inteiramente, depois de muito pensar, decidi-me por um vestido cor-de-rosa, enfeitado com pregas de ouro e um véu branco machetado de estrelas douradas, chegado o dia solene, coloquei sobre os cabelos louros uma coroa de rosas e, num último olhar ao espelho de metal, dei-me por satisfeita, nada obstante, sem motivo justificável, vaga inquietação, um estranho mal-estar foi me possuindo aos poucos, e, quando houvesse esperado aquele dia com grande impaciência e alegria, não podia compreender-me a mim mesma, Tito também observou meu nervosismo, que te falta ainda, veleda, perguntou, estás me parecendo esquisita, numa ocasião como esta tudo te enfada, nada te satisfaz, vamos, o apuro disse para o mau humor, tomou-me a cesta de flores e folhagens, e, a certa altura, nos separamos porque ele fazia parte da outra comissão, colocaram-me na primeira fileira de moças e aguardamos, junto à porta de acesso à cidade, alcalifada de folhas e decorada com magníficas cortinas, comprimia-se a multidão de cabeflas ondulantes como vagas marulhosas e todos os olhares se concentravam na direção em que deveria apontar o cortejo, eu sobraçava convulsivamente minha cesta florida e o mal-estar, a inquietação que me haviam torturado em casa, aumentavam de instante a instante nessa expectativa, apesar do calor abrasante, sentia frio e febre, tendo os olhos como que cravados no arco de triunfo, cuja metade se ocultava atrás da massa popular, estás doente, veleda, perguntou uma das moças vizinhas, vejo-te tão pálida e trêmula, nada respondi, porque no momento um eco longínquo me chegava aos ouvidos, eram as aclamações frenéticas dos que saudavam a passagem de galho, todos os meus sentidos se concentraram na vista, a mole popular, eletrizada, acabava de se dividir em duas, enquanto os batedores abriam alas em grandes brados, precedendo o brilhante cortejo, a conte o frente e os prisioneiros, depois os soldados e finalmente galho, de pé, num carro dourado, ostentando a purpurina atoga, o sol se lhes batia na armadura e no capacete em reverberos de ouro, rodeado de numerosos oficiais qual se fora o próprio deus da guerra, quando o carro passou rente a mim, inclinei-me reverente e lhe atirei aos pés as flores da cesta, imediatamente estremeci, galho acabava de parar e inclinava-se para mim, fique somo em um olhar que me feriu como acerado punhal partido de uns olhos pardos como os do tigre e cheio de admiração não disfarçada, quem és e como te chamas, bela rapariga, balbuciei uma resposta, a emoção me sufocava, e quando dei acordo de mim o carro tinha desaparecido na massa popular e somente as exclamações indicavam a direção do cortejo, cercaram-me, felicitavam-me por ter merecido a honra de ser notada por galho, mas, sempre muito orgulhosa, não podia regozijar-me com aquele triunfo inesperado, não compreendia o motivo dessa tristeza e sentia, apenas, que a admiração de galho me era odiosa, de regresso a casa, comentou-se o imprevisto incidente e meu pai disse, abanando a cabeça, o mal é maior que a honra, ser bela identificada por um tirano, não pressagia nada de bom, que os deuses nos preservem de uma desgraça, ouvi hoje muita coisa a respeito de galho, mas nada ouvi de bom, cruel e libertino, tal como Tiberio, seu ilustre amigo, a propósito, interrompeu Tito, conversei com alguns soldados da legião que acaba de chegar e me contaram coisas interessantes da guerra, inclusive que Tiberio trouxe da Germaina uma jovem prisioneira, filha de um chefe, a qual se deixará aprisionar cedendo seu cavalo ao seu próprio noivo para o salvar, essa bela e corajosa mulher chamasse Lélia, Tiberio leva consigo por toda parte ela o distante trata horrivelmente, ao que se diz, aí está uma coisa de que eu duvido muito, disse meu pai, uma rapariga prisioneira, sem proteção, maltratar Tiberio, ele já teria matado-a há muito tempo, é com efeito inacreditável, acrescentou Tito, mas pretende-se que ela o maltrata de todas as maneiras, não sei porque o nome dessa Lélia desconhecida me, chocou, seria por mera compaixão, minha mãe também fora germânica, qual o crime dessa pobre moça arrancar da família, ao noivo, e posta sobre o jugo de Tiberio, muitas vezes, não sabemos onde nascem as ideias, mas, fosse pressentimento ou o que fosse, o certo é que pensava comigo mesma, se alguém viesse igualmente arrancar-me Tito, ou meu pai, e se fosse Galio, por exemplo, como não odiaria e maltrataria, eu justificava a Lélia, Galio quis retribuir dignamente a magnífica recepção que lhe haviam tributado os conterrâneos, organizou festas, jogos e representações no circo, e a que eu e Tito não faltamos, um dia, houve uma festividade noturna em que tudo resplandecia à luz das tochas, ele perambulava familiarmente entre a multidão para fruir da alegria que proporcionava aos pompianos, também lá estávamos eu e meu noivo confundidos na massa popular, já muito longe notei que o proconso caminhava seguido de vários escravos carregando sacos de moedas e cestas contendo quinquilharias, que distribuía de passagem, ora parava para falar a um pacato negociante, ora dirigia uma palavra ou um sorriso a alguma bonita moça, mas seus olhos brilhantes não demoravam em ninguém, pareciam buscar qualquer coisa e pescrutavam avidamente a multidão que o cercava, o rumo seguido devia fazê-lo passar junto de mim, instintivamente, quis recuar e desaparecer entre a multidão, mas o destino havia criado uma barreira intransponível de corpos humanos, que se comprimiam para o frente e não me deixavam qualquer brecha de escapamento, involuntariamente, apertei mais fortemente a mão de Tito, que, no momento se inclinava para mim, dizendo, galho vai passar e estou certo que falará contigo, diz-lhe, então que sou teu noivo e ele nos dará talvez um presente, pois está distribuindo ouro, nada respondi, mas ideia de receber um presente de galho me repugnou no mais alto grau, não tive, contudo, tempo de meditar, pois o proconso se aproximava e parava diante de mim, seus olhos, que continuavam a pescurtar a turba, deram comigo e um sorriso de contentamento lhe aflorou no rosto seco e anguloso, ah, a bela veleda, disse, pois não havia esquecido meu nome, aproximou-se lesto e tomou-me e a mão apertando-a com efusão, eu estava como que aniquilada, sentia a dever responder-lhe alguma coisa, mas faltava minha palavra, vendo-me assim perturbada, sorriu, acalma-te, bela menina, eu te protegerei e dispensarei amizade, Tito me apertou o braço querendo, sem dúvida, lembrar os presentes esperados, o olhar aguto do proconso percebeu o sinal de inteligência, que é isso, perguntou franzendo o senho, já Tito ensaiava uma resposta, quando interrompi, este é meu irmão, disse tomada de emoção, eu era mulher e a mulher acabava de compreender o sentido e o alcance das palavras de galho e a expressão que as acompanhara, meu coração me advertiu que Tito acabava de correr terrível perigo, ele ficou aturdido, mas compreendeu pela expressão do meu olhar que devia conter-se, onde moras, veleda, como poderia esconder-lhe o endereço, disse-lhe, muito bem, irei a tua casa fazer algumas compras, inclinei-me profundamente, então, tirou de si magnífica joia e me entregou dizendo, usa como penhor da minha estima, e que Júpiter te conserve a saúde, curvou-se, enquanto o seu olhar cintilante mergulhou no meu, depois, estendeu o braço para um dos sacos contendo peças de ouro, que os escravos conduziam, tomou um punhado e deu a Tito, seguindo após nos apertos de mão, eu sufocava, faltava meu ar, vamos-nos embora quanto antes, disse a Tito, não posso aqui ficar mais tempo, falta meu ar, estás no teu juízo, veleda, retrucou ele, não vês que a festa apenas começou e haverá uma, vamos, quero ir-me embora, conclui, interrompendo o resoluta, cedeu, como sempre, a minha vontade, tomamos o caminho de casa, lá chegando, deixei-me cair num divã e explodi em soluços, depois lancei fora o pegador que acabava de receber, Tito, que me observava espantado, comentou para meu pai, veleda é insensata, galho nos comolou de gentilezas e nos prometeu vir e sem dúvida fará grandes compras, não passas de um idiota, disse meu pai, se veleda chora, deve ter motivos sérios para fazê-lo, levantei a cabeça, se presas a vida e o nosso futuro, Tito, não digas jamais, por enquanto, que és meu noivo, porque galho quer nos perder, não viste o seu olhar desconfiado e ameaçador, ao indagar quem eras, Tito bateu na testa, ah, tolo que sou, agora tudo compreendo, mas não podia imaginar que um tal personagem pudesse olhar-te com tais intenções, agora, que fazer, como salvar-nos, meu pai abanou tristemente a cabeça, fugir, disse, é irritá-lo desde logo, um tirano tão rico e poderoso, é capaz de tudo, meu conselho é aguardar e agir segundo as circunstâncias, no dia seguinte galho foi à loja, assentou-se e lhe ofereci vinho, que bebeu, a minha saúde, depois de haver conversado e feito vultosas compras, despediu-se sorrindo amavelmente e apertando-me a mão, na tarde desse mesmo dia, ocupada na arrumação de umas mercadorias, entrou na loja uma tal Cláudia, eu a conhecia, era tida por feiticeira, intrigante e agenciadora de amantes para os patrícios ricos, a como tio chegada dessa criatura tão mal afamada, fez-me subir o sangue e a cabeça, pois compreendi o que significava a visita, temendo-lhe, porém, as bruxarias, procurei dissimular a raiva e convidei-a a sentar-se, oferecendo-lhe doces e vinho, depois de haver comido e bebido, disse olhando-me com admiração, como és bela, veleda, tua sorte, não pode vegetar numa loja obscura, acredita-me, eu leio o futuro e ele te promete riqueza e amor de um homem poderoso, boa Cláudia, respondi, sinto-me tão feliz que nada mais desejo que viver e morrer nesta casa, nenhuma riqueza, o amor do próprio Tibério, não poderia substituir a aventura de meu casamento com Tito, de quem sou noiva, como sabes, maluquinha, retrucou Cláudia, desprezas a sorte e repeleza um futuro de que não fazes nenhuma ideia, escuta, vou descrevê-lo, encostei-me à mesa, cruzei os braços, fala, mas, ainda que me mostrasse os esplendores do Olimpo, nem assim me tentarias, criança, ouve antes de falar, tu deixarás esta pobre vivenda para habitar um palácio ornado de colunas de mármore, poltronas estofadas e bordadas a ouro, ao invés destas cadeiras de pau, escravos dedicados adivinharão na tua fisionomia a menor expressão dos teus desejos, encantarão teus olhos com danças e os ouvidos com os seus cantares, as iguarias mais raras, os vinhos mais deliciosos, certeão servidos em bachelas de ouro, esses vestidos de lã serão troçados por outros de seda preciosa, com joias dignas de tua beleza, teus pequeninos pés jamais tocarão o pavimento das ruas, quando deixares teu palácio serás levada em leteira dourada, recostada em macias almofadas, fluirás sempre a companhia de um homem poderoso e poderás dizer a ti mesma, com satisfação, aquele diante do qual todos se inclinam até o pó, curva-se diante de mim, aceita o amor daquele que me envia e ele colocará a teus pés todas as delícias de mundo, ouvi, contendo a respiração, e que deverei fazer para obter o seu na terra, somente amar o potentado que me fez sua mensageira, acompanhar-me permanecendo em minha casa o tempo necessário para mudar os andragios que te cobrem por vestidos de seda e pedrarias, eu respirava com dificuldade, ódio e desprezo sufocavam-me, vou dizer-te, Cláudia, o que se pede em troca desta riqueza? É a minha honra, e o homem que te envia galho, compreendi seus projetos vendo-te entrar, agora, se a minha mensageira ele avalia a resposta, jamais, ouviu, jamais pretendo amá-lo, desdenho o seu ouro, tanto quanto o seu amor, e desejo unicamente que me deixe em paz, transmite-lhe isso, Cláudia levantou-se, louca que és, disse, tu te perdes porque galho te ama e não é homem para renunciar a uma coisa que deseja tão apaixonadamente, curva-te, se não quiseres perder-te com todos os teus, não, não, exclamei fora de mim, vai-te, jamais pertencerei a galho, ela partiu e corri para junto de meu pai, a fim de inteirá-lo da malfadada ocorrência, ele torceu as mãos, desesperado, eis a desgraça que o previra, disse, minha pobre veleda, se os deuses não nos salvarem, estamos todos perdidos, nesse momento abriu-se a porta e Tito entrou seguido de um rapaz, veleda, pai, vê de quem é que está, disse pra zenteiro, voltei me reconheci no recém-chegado um amigo de infância, Marcos, filho de um rico mercador de trigo, que havia estudado medicina e se tornara médico de Tibério, abraçamos-lo cordialmente, eu e meu pai, dizendo-lhe este, que feliz acaso aqui te traz, meu caro Marcos, não estás mais adido a corte de Tibério, vim passar apenas umas semanas, visitar minha velha mãe e resolver negócios urgentes, Tibério só a contra gosto me concedeu esta licença, porque precisa frequentemente de mim, fechamos então a loja para conversar mais à vontade, conta-nos algumas novidades de Romy e da Cote, disse meu pai, lá no centro do mundo político tudo podes saber, Marcos apoiava-se na mesa e denotava tristeza e sofrimento, escuta, disse-lhe tocando no ombro, é verdade que Tibério trouxe da guerra uma jovem germânica que o maltrata, aguardava resposta com ansiedade, se, de fato, uma mulher ousava maltratar Tibério, um futuro imperador, maior direito me assistia de fazer o mesmo a Galio, se lhe usasse aproximar-se, a com acento circunflexo minha pergunta, subita palidez cobriu o rosto de Marcos, que os deuses nos preservem sorte igual a da pobre Lélia, feliz, tu, veleda, por não teres sido focalizada por um tirano, bela qual és, procura fugir dos olhares de um potentado, porque, em lhe caindo em graça, terás em perigo a própria vida, não pude conter um profundo suspiro, tá adivinha o aviso, a desgraça me atingira, queria, entretanto, colher o maior número possível de informações sobre essa companheira de infortúnio, que combatia em Romo que certamente me competia a fazer em Pompeia, meu Deus, acrescentou Marcos, em retribuição ao tratamento que Tibério lhe dispensa, Lélia o maltrata muito pouco, tive ocasião de vê-la ainda no acampamento, logo que apresaram, trata-se de uma jovem selvagem, aferrada aos seus afins e que se julga muito ilustre, porque a filha de um chefe, durante a viagem, esteve gravemente enferma, conduzida em liteira, entre a vida e a morte sob os meus cuidados, Tibério já se interessava tanto por ela que vinha vê-la todo instante, repetindo, Marcos, é preciso que viva, toma nota, fiz para isso tudo possível, e, embora se trate de uma constituição delicadíssima, poucos dias depois de chegarmos a Roma, ela se restabelecia, tudo ia bem quando, uma noite, fui despertado em sobressalto, venha ao palácio depressa, quanto antes, dizia o escravo, corri até lá, levando-o à botica dos remédios, ao entrar, fiquei estupefato, Tibério estava de pé, lívido e ensanguentado, colar e roupa em frangalhos, pescoço, braços, mãos, rosto, tudo coberto de ferimentos, fecha as portas e pensa-me, ordenou o imperador, obedeci e apliquei-lhe pomadas em plastros, quando terminei, disse, salva a besta, olhei, espantado, ao redor, porque acreditava que estivéssemos sozinhos e só então percebi, no chão, um corpo inerte e, ao lado, um chicote, recuei apavorado, era Lélia, exaino-me, com o corpo crivado de horrorosas equimoses, ouvindo Marcos, meu coração batia angustiado, era o poder de que me falara Cláudia, a tirania do forte contra o fraco, era o que me esperava, então, perguntei ao ofegante, que fizeste, ergui aos cutelho o coração, que batia fracamente, nesse momento, infernal ideia me ocorreu e perguntei a mim mesmo se o melhor remédio não seria facilitar a morte da infeliz criatura, em assim falando, Marcos levantou-se e comprimiu o fronte com as mãos, Tibério é me odioso, acrescentou, vocês não sabem o que é servir a um tirano detestado, que desejaríamos enforcar e ao qual somos obrigados a demonstrar humildade, obediência, admiração por seus pretendidos méritos, quando quis erguer Lélia, Tibério se aproximou e me auxiliou a colocá-la no leito, seus olhos cruéis e desconfiados, não se despregavam do corpo inerte da moça, reanima e te recompensarei regiamente, disse, abaixando-se para escutar se o coração ainda batia, a miserável me mordeu levando-me a puni-la, pois do contrário não teria tocado neste miserável esqueleto, mas, que fazer agora, prescrevi logo um banho quente, Tibério não me largou um instante e ajudava-me juntamente com as negras, no banho a enferma, que continuava desacordada, ia pensá-la e acomodá-la, oh! como é bela, veleda, se tu avises, terminadas as ligaduras, Tibério assentou-se à beira do leito, segurava a mão de Lélia e perguntava a cada instante, Marcos, ela ainda vive, oh! eu lhe pagarei estas horas de inquietação, depois inclinava-se, Lélia, Lélia, gata selvagem, escuta, eu perdoo os teus crimes, olha-me, e abraçava-a, tudo aquilo me revoltava por tal forma que nem sei como dizê-lo, por fim, sentiu-se fatigado e deitou-se no outro leito, ficando eu junto da enferma, desde que um ronco sonoro estentórico anunciou que Tibério dormia profundamente, a moça reabriu os olhos e me fixou suplicante, tomando minha mão, Marcos, mata-me, é um ato de caridade, já minha mão mergulhava na caixa de remédios para dar-lhe a morte desejada, quando, fixando-a, não tive coragem e pus-me a tremer, Lélia, disse-lhe, pede-me tudo o que quiseres, menos a morte, porque não me sinto com forças para tanto, apertava-lhe a mão, quando, nesse instante, Tibério levantou a cabeça, ah, conversais, de um salto veio para junto de Lélia, que fechou os olhos e calou-se, Marcos, tenho gana de mandar degolar-te, por causa dos teus remédios que atuam como narcóticos na doente, e seu olhar, cruel e perscrutador, procurava descobrir na minha fisionomia o que presumia estivesse no meu coração, Lélia abriu imediatamente os grandes olhos azuis, ah, é um milagre vírgula disse Tibério, Marcos, teus remédios são bons e não desejo tua cabeça, vejo que ela sabe apreciar devidamente a excelência do teu tratamento, sobretudo para casos como o de hoje, ela fitou-o com desprezo, abominável tirano, odeio-te, e se te aproximas experimentarás outra vez os meus dentes, a estas palavras, o monstro possa rir, mas, contrafeito, conheço os teus dentes, pequena víbora que aqueço em meu regaço, mas, não desanimo, tu has de amar-me um dia, nunca, nunca, respondeu ela, esta vida de médicos se me torna odioso de dia para dia, acrescentou o rapaz enquanto caminhava agitado, apesar das nuvens tempestuosas que se acumulavam sobre minha cabeça, eu era muito jovem e ingênua para não esquecer tudo, para não satisfazer minha curiosidade de momento, assim, quis obter de Marcos notícias dos amigos de infância, que ainda viviam em Roma, diz-me, Marcos, que é feito do nosso pelo Astartos e como vive ele em Roma, e a gripa, com este deves estar frequentemente, pois não é certo que lhe serve na guarda de Tibério, Marcos sorriu, Astartos é um verdadeiro Astartos no horizonte do circo, sua beleza maravilhosa faz as mulheres perderem o juízo e acredita-se que mais de uma ilustre Patrícia o admira muito mais do que deseja, em geral, os pais e os maridos vislumbram traições quando o belo gladiador passeia pelas suas vizinhanças, é preciso acrescentar, de resto, que ele possui uma coragem incomparável, é o primeiro domador de feras e nada mais surpreendente que ver os leões submissos ao seu olhar, a propósito, lembras-te de Febê, que fugiu há alguns anos, ainda eras menina quando isso aconteceu, mas o caso deu que falar, porque o velho pai dela morreu de desgosto, pois bem, agora se fez amante de Tibério, após uma vida muito acidentada, começou com um procedimento muito irregular em Roma, depois, amazeou-se com Astartos, que a fez dançarina do circo, um dia, durante uma representação, Tibério agradou-se dele e tomou-a para si, presenteando Astartos com uma taça de ouro para o indenizar, fiquei espantada, como, perguntei, Tibério mantém as duas ao mesmo tempo, Febê e Lélia, não, Febê não é mais a sua favorita, apenas conservou lugar junto dele, lisonjeando-lhe desmedidamente a fatuidade e fingindo uma paixão louca, além de chamá-lo um deus, é uma criatura ordinária, que associa igualmente Sejan, Tibério sabe dessa ligação, mas nada diz, muito preocupado com Lélia, que lhe dá muito o que pensar e Febê desempenha perfeitamente os dois papéis, nesse momento, Tito saiu para trazer alguns refrescos, então Marcos me disse, Veleda, tenho um encargo junto de ti, da parte de Agripa, que é, perguntei, quando Agripa te reviu na sua última na viagem a Pompeia, tua beleza lhe causou tal impressão que não pode mais esquecer te incumbiu-me de consultar-te se consentes em esposá-lo, esta revelação caiu sobre mim como um raio, ama-me Agripa, então, repliquei admirada, sim, acrescentou sorrindo, somente temo que ele tenha chegado tarde demais, porque Tito me disse que era sua noiva, entretanto, não quis ocultar-te esse pedido, talvez pudesses mudar de opinião, Agripa é um partido inesperado, rico, Patrício, constitui em todos os sentidos um outro destino que te não pode dar Tito, pensa nisso, baixei a cabeça e meditei, conheci Agripa da mais tenra infância, era um belo moço, mas muito exaltado, caprichoso, querendo sempre mandar em todos, até mesmo em mim, ao passo que eu dominava Tito, que só fazia o que me convenia e agradava, é com acento circunflexo verdade que Agripa era Patrício, mas isso pouco me tentava, meu caráter inflexível e dominador detestava toda espécie de sujeição, a que eu era senhora absoluta, minha vontade, meus caprichos, eram leis, com Agripa, seria preciso conformar e esforçar por satisfazer-lhe todos os desejos, porque sempre julgaria haver feito um favor e um grande sacrifício desposando-me, seria desdenhada e mal vista pelas outras Patrícias, por causa de minha origem plebeia, todo o meu orgulho se manifestou diante dessa hipótese, não, melhor seria permanecer no meu lugar, dirigindo Tito, expliquei tudo isso a Marcos, que me ouvia atento, tens muita razão, admiro o senso e clareza do teu raciocínio, uma velha cabeça de filósofo não pensaria melhor que o teu cérebro de 17 anos, no dia imediato entre nos que lhes sucederam, Cláudia recomeçou suas visitas e insinuações, transmitindo-me da parte de Galho promessas sempre mais sedutoras, eu dissimulava e procurava ganhar tempo, mas Tito, por mim informado da finalidade dessas visitas, cometeu grave imprudência, um dia, encontrando-a novamente comigo, indignou-se e, encolherizado, proferiu contra Galho pesadas e injúrias, depois, pegando Cláudia pela nuca, atirou a escada abaixo, sem prever as terríveis consequências deste episódio, rimos a mais não poder da maneira cúmica como saiu a intrujona, audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook, na manhã seguinte, ocupava-me em transvasar óleo perfumado de uma grande ânfora para pequenos vidros, quando um reunir de armas ressoou na porta e um oficial, seguido de alguns soldados, entrou na loja, aterrorizada, meu coração cessou de bater, que significava aquilo, nossa incerteza não demorou muito, o oficial desenrolou um pergaminho e leu uma ordem de prisão para Tito, por insultos graves e ameaças de morte proferidas contra o proconso Galho, banhada em lágrimas, atirei-me nos braços de Tito, queria defendê-lo, meu velho pai acorreu também, mas nada conseguimos, os soldados me repeliram brutalmente, ligaram os pulsos de Tito, puseram-no entre eles e foram-se, Tito mostrou-se firme e corajoso, não pronunciou qualquer palavra imprudente, exortando-me apenas que tivesse calma, depois que ele se foi, terrível desespero se apoderou de mim e de meu pai, Tito, nosso auxiliar e arrimo, prisioneiro e talvez condenado a morte, era horrível, sentimos que era preciso tentar salvá-lo, mas não sabíamos como fazer, à tarde, veio Marcos, cobrimolo de perguntas, ele, acostumado na corte, devia saber como agia, a quem nos dirigíamos para salvar Tito, abanou tristemente a cabeça, é um caso difícil, disse, sabeis que o poderoso é sempre justo, mesmo que seja mil vezes injusto e tirânico, o único conselho que eu posso dar é irem os dois se prostrarem aos pés de gaúlio, num dia de audiência, melhor ainda, se forem amanhã a casa dele, a hora do almoço, eu vos introduzirei, porque sou um dos convidados, haverá lá muita gente e talvez ele não ouse, diante dos convivas, revelar suas verdadeiras intenções relativamente a veleda e solicitar em graça para Tito, no dia seguinte preparamos-nos e fomos para as proximidades do palácio, aguardar a chegada de Marcos, que, inicialmente, procurou encorajar-nos, dizendo que gaúlio muito o estimava por sua condição de médico de Tibério, que tivera a mesma ocasião de tratá-lo durante a guerra, e prometeu interceder na medida do possível, sem despertar suspeitas, após essa ligeira digressão, penetramos no átrio, compacta massa de escravos e criados entravam e saíam do interior, conduzindo enormes travessas de assados e pastelarias, grandes zãoforas de vinho e cestas dos mais belos frutos, nos degraus de mármore que conduziam ao interior, estava disposta uma fileira de soldados, quiseram impedir-nos o acesso, mas Marcos, familiar da casa, disse, deixai passar esta pobre gente, eu a conheço, querem implorar uma graça ao proconso, então deixaram-nos entrar, atrás de Marcos, para um extenso peristilo sustentado por colunas de mármore branco, onde nos foi mandado esperar, lancei ao derredor um olhar curioso, luxo fabuloso me cercava, cortinas de seda escalate bordadas a ouro, ornamentavam as portas, piras enormes espalhavam ondas de perfume, dando alguns passos à frente, pude entreter a sala do banquete, que aparecia através das colunas, extensa mesa, sobrecarregada de bachelas preciosas, e estava posta e rodeando-a, refestelados em leitos de repouso, acomodavam-se os convivas ricamente vestidos e coroados de rosas, escravos e raparigas circulavam enchendo de vinho as taças vazias, esforcei-me por distinguir galho imediatamente e o reconheci, coberto de joias, coroa de louros à fronte, permanecia recostado, apoiando-se no cotovelo, rosto afogueado, erguia, no momento, a taça em honra a uma jovem prisioneira germânica, que lhe servia o vinho em atitude desesperada, era, pois, o luxo de que me falara Cláudia, comprimia o coração, que parecia romper-se de tanto bater, um ódio feroz contra galho me sufocava, dirigir-lhe uma súplica parecia-me um tal suplício, que, por vezes, preferia mesmo a morte de Tito a essa humilhação, depois, uma voz interior me dizia, é inútil sacrifício, nada fará por nós, nesse momento, fomos chamados e introduzidos, na sala, por um escravo, quando nos aproximamos de galho, ele estava quase assentado, um sorriso de triunfo e contentamento iluminou sua fisionomia cruel, ah, a bela veleda, disse, tu te lembraste da amizade e proteção que te prometi, que posso fazer a favor da mais linda das pompeianas, nada respondi, a dor, o desespero me tolheram a palavra, meu pai, porém, falou e intercedeu por Tito, galho não se mostrou absolutamente agastado e respondeu com bondade, minha cara gente, jamais pretendi punir esse moço louco pelas suas imprudentes palavras, mas o nosso augusto imperador precisa de novos soldados para cobrir as baixas sofridas por nossas legiões, durante a guerra, assim, convocam-se a que recrutas e pensei honrar Tito fazendo dele um soldado, não aceito senão os jovens mais belos e robustos, ele experimentará a glória de defender a pátria e elevar o nome romano de vitória em vitória, espanto, ódio, raiva, quase me fizeram desmaiar, como era astucioso e pérfido, e como habilmente mascarava o seu ato de violência e de ciúmes, sob uma falsa aparência de honra, mas, suplicar, ainda, seria em vão, os princípios de honra da época impediam interceder-se para livrar alguém convocado para defender a pátria, seria um ultrajo para ele e para nós e isso acarretaria anodo a infamante a família que assim procedesse, Galho continuou com uma naturalidade cheia de benevolência, partirá dentro de poucos dias, mas permito que se dispeçam dele, entregando-lhe tudo o que quiser, diz, como bagagem e dinheiro, depois, fez-nos sentar na outra mesa e mandou servir-nos abundantemente, mas nada podia atravessar minha garganta fechada, eu compreendi o miserável mais que ninguém, minha raiva impotente tornava-me quase louca, chegado o dia da partida de Tito, fui com meu pai para junto da porta da cidade, a fim de aguardar o contingente, era aquela mesma porta onde, semanas antes, encontrava-me de pé com a minha cesta de flores e suando frio, presa de inquietação inexplicável, agora compreendi aqueles pressentimentos e ressentia-me dos terríveis sucessos, levamos embrulhos com roupas, dinheiro e provisões secas, enfim, o que de melhor dispunhamos, os soldados pararam, coroados de flores e acompanhados de gritos de alegria e votos de boa viagem da turba, Tito estava triste e pálido, atirou o seu pescoço de meu pai e me apertou fortemente contra o peito, mas o adeus foi breve porque devia retomar o lugar entre os companheiros, silenciosos e desesperados, reentramos em casa, tudo estava vazio, mortal silêncio parecia reinar na loja, cada objeto lá deixado por Tito queimava-me os olhos, por outro lado, todo o trabalho que ele desempenhava revertia sobre nós, eu chorava amargamente, pensando na felicidade desfeita e meu ódio a galho aumentava dia a dia, quando pensava no ato de injustiça, violência e na minha incapacidade para vingar-me, então, o sangue me subia a cabeça e dizia de mim para mim que, se lhe usasse apresentar-se, bem saberia mostrar-lhe-pei meu ódio e o meu desprezo, vários dias decorreram, eu começava a me tranquilizar, supondo que galho havia limitado sua vingança em arrebatar-me Tito e abandonando os primitivos projetos, melindrado com a minha ingratidão, em repelir suas belas propostas, desgraçadamente, estava iludida, homens do temperamento de galho, jamais abandonavam uma vítima escolhida, certa manhã, achava-me sozinha na loja, quando grandemente surpresa havia entrar o proconso acompanhado de vários guardas, que deixou atrás da porta, aproximou-se sorrindo, um ar muito amável, saldei o reverente, mas, sem pronunciar palavra, vim a escarnecer da minha dor e rasgar meu coração, vendo olhar ao redor, ofereci-lhe uma cadeira e pedi suas ordens, por que ordens, disse amavelmente, devorando-me com os olhos, eu nada ordeno, bela veleda, ao contrário, só aspiro realizar todos os seus desejos, esbocei uma fria cortesia, agradável estripudiar de mim, proconso, nada posso desejar nem querer, porque sou pobre, ínfima, e vós sois rico e poderoso, comprovando muito bem o arrebatar meu noivo, ele levantou-se franzindo o senho, toma cuidado, rapariga, em não te lembrares por mais tempo desse noivo, ele partiu e deve combater para a glória da pátria, resta-te maior compensação, eu, farte e feliz e rica, és bela, veleda, como o Afrodite, teus cabelos dourados me enfeitiçaram, amo-te deves pertencer-me, e, com rápido gesto, enlaçou-me para a cintura, apertando-me apaixonadamente contra o peito, inclinou o rosto horrível e me beijou de forma a sufocar-me, com os seus lábios pintados, a surpresa e o desgosto imobilizaram-me um instante, a seguir, como que embriagada pela cólera e sem medir consequências, esbofetei-o com toda a força das minhas mãos muito pequeninas, mas nervosas, depois, o repeli com tal energia que, tropeçando, foi cair sobre enorme ânfora cheia de óleo, que se quebrou cobrindo do seu conteúdo e destroços, com espantoso alarido, acorreram os guardas, viram ainda a galho caído, com as bochechas inchadas e vermelhas, eu, de pé como um tigre, de punhal na mão, compreenderam tudo e se aproximaram do proconso que se levantou, voltou-se para mim e mostrando os punhos cerrados, exclamou, ó animal, caro me pagarás, todas essas emoções tê-lo iam enfraquecido, ou quereria somente demonstrar como havia maltratado, certo é que dois guardas o sustentavam por baixo do braço para poder andar, e assim se foi sem ordenar minha prisão, o que muito me admirou, corri para meu pai, que trabalhava no pátio e tudo lhe contei, infeliz, que fizeste, estas perdida, foge imediatamente, vai-te a Roma, onde estão a gripa, as tartos e uma velha parenta minha, compreendi que ele tinha razão e entrou-se apressadamente alguma roupa indispensável, em seguida dizendo-lhe um triste adeus, dirigi-me para uma das portas da cidade, ao aproximar-me, alguns soldados me cercaram, exclamando, ah miserável, querias fugir, bem se vê que cometeste uma ação má, prenderam-me, galho havia dito que se eu tentasse fugir, era porque me considerava culpada, conduziram-me ao palácio do proconso, como estivesse muito doente, ordenou que me encarcerassem até que o seu estado de saúde lhe permitisse julgar-me pelo atentado a sua pessoa, por mim, estava tão irritada contra ele, que permaneci calma e, indiferente a tudo que ocorria, sentia-me mesmo satisfeita por ter podido maltratá-lo a tal ponto, e isso saciava raiva impotente que me causara a partida de Tito, por semelhante prazer a morte não passava de bagatela, recordei Lélia, que também suportava todos os suplícios, pelo prazer de vingar-se do seu perseguidor, os que me escoltavam abriram pesada porta e me entregaram a um horroroso carcereiro, tomou de uma tocha, abriu segunda porta e me fez um gesto para que o acompanhasse, não o pus a menor resistência e com o meu embrulho na mão, pois não o arrebataram, acompanhei-o, descemos uma escada que me parecia interminável, o ar começava a tornar-se úmido e abafadiço, por fim, paramos diante de uma porta que o guarda abriu, empurrando-me para dentro de um compartimento sombrio, o ruído da chave girando na fechadura me advertiu que estava encarcerada, meus nervos, super excitados pelas emoções do dia, começaram a fraquejar, a cabeça pôs a rodar e perdi os sentidos, quando voltei a mim, procurei orientar-me no meu triste aposento, era um compartimento estreito e escuro, com um buraco no teto que deixava com a fraca claridade, o chão e as paredes estavam úmidos e como que cobertos de uma camada de lodo viscoso e escorregado, a um canto, um molho de palha guisa de leito, e, sobre grande pedra servindo de mesa, uma ânfora com água e uma codeia de pão, refleti e encarei a situação corajosamente, de pronto, devia submeter-me a tudo e, graças aos deuses, não me encontrava de tudo desprovida de meios, no pacote que levara comigo, havia provisões de boca e até uma quartinha de bom vinho, primeiramente, retirei do embrulho um capote que vestia um vestido de lã, cobri a palha suja e umida que devia servir de leito, assentei-me comi, reconfortada, guardei cuidadosamente o subejo e em seguida uma ardente súplica a Júpiter e as Eumênides, para que me concedessem sobre galho uma vitória estrondosa, adormeci, assim passaram quinze dias de monotonia apenas interrompida pela chegada do carceiro, que, silenciosamente, me trazia pão e água, o pão eu escondia como se o tivesse comido, enquanto me alimentava, economicamente das minhas provisões, triste, mas ainda não desesperada, aguardava o julgamento, entretanto, o tempo acabou por me parecer muito longo, esgotaram-se as provisões, veio a fome, zero ar úmido e confinado da prisão e adoecia, a companhia dos ratos e baratas, que formigavam, era me odiosa, a paciência e a resignação atingiam o seu limite, com a cabeça descansada nas dobras do capote, pensava no meu terrível destino e em meu pai, que devia estar desesperado com a minha sorte, uma tarde em que não mais esperava o carcereiro, ele apareceu ordenando que o acompanhasse, levantei-me, mas as pernas me tremiam e vacilavam, desde que fui reclusa, faltou-me ar e privei-me de movimentos, agora a cabeça rodava e o guarda teve que amparar-me, assim auxiliada, subimos a interminável escada, passamos vários compartimentos e corredores, até que me fez atravessar elegante peristilo, guardado por duas sentinelas e entrar num aposento, onde me fechou, tudo me parecia um sonho, encontrava-me numa sala magnífica e brilhantemente iluminada, a mesa coberta de pratarias estava repleta de iguarias as mais apetitosas e um leito ali preparado parecia convidar ao repouso, enormes bandejas douradas, cheias de flores, perfumavam toda a sala, na qual me encontrava sozinha, olhei ao redor espreitosamente, mas nada vi, era tudo deserto, vazio, silencioso, por fim, percebi ao fundo da sala uma porta entreaberta, deslizei a tela em ponta de pés e lancei um olhar para dentro, era um banheiro elegante, esplendidamente iluminado, mas sem viva alma, como o resto do apartamento, entrei e pus-me a examinar tudo, na banheira de mármore branco estava preparado um banho, sobre a mesa perfumes e todas as mildezas que fazem o encanto da mulher, no leito, maravilhosos vestidos, de toda aquela magnificência, a água lépida e aromatizada foi o que mais me seduziu, senti a mim impregnado da umidade da enxovia, tinha as vestes mofadas e sujas, os membros entorpecidos, não pude resistir a tentação, fechei a porta e me despi, banhei-me e perfumei-me deliciosamente, ninguém me incomodou, dispunho de muito tempo para concluir a toalete, assim, pentei, transei e perfumei a cabeleira que me cobria com o almanto dourado até os pés, não pude suportar a roupa quase apodrecida e escolhi, entre os vestidos colocados sobre a cama, uma blusa branca de seda oriental e uma capa verde inteiramente coberta de rendas prateadas, assim preparada, experimentei um grande bem-estar, ainda uma vez dei volta às duas salas tudo examinando escrupulosamente, mas não pude descobrir nenhuma traição, tudo estava silencioso e deserto, em todo caso, pensei, permanecer aqui prisioneira e mais agradável que lá na cela subterrânea, desejava possuir uma arma, como medida de precaução, mas não pude descobri-la apesar de minuciosa busca, fatigada e faminta, assentei-me à mesa, não resistindo à tentação das iguarias, comecei a comer, jamais saborear a iguaria, tão finas, comia um pouco de tudo com a maior tranquilidade, apenas intrigada com o motivo que levar a galho a retirar-me da infecta prisão para instalar-me tão luxuosamente, acariciei a ideia de que ele pretendesse abrandar meu gênio, supondo que na cela ficaria ainda mais rancorosa do que nesse magnífico apartamento, sombrios e tristes pressentimentos me empolgaram, afastei a travessa das frutas e apoiei a cabeça nas mãos, que futuro me aguardava, que lutas me reservaria e qual o seu desfecho, recordei o tempo em que, feliz e sossegada, vivia com Tito e meu pai, até que o capricho e a violência de um tirano me fossem usurpar a felicidade, agora, ali estava o prisioneiro e entregue a sua descrição, minha beleza era a causa da minha desonra, o sangue subiu minha cabeça, mas, como vingar-me, estrangulando-o, apunhalando-o, sim, vingar-me, ainda que a custo da própria vida, essa resolução inabalável me acalmou, reconfortando-me, aliás, no momento, tudo me parecia inofensivo e nenhum perigo me ameaçava, sem dúvida, pensei, ele supõe que todo este luxo me tentará, mas está enganado, assás contente com a ideia do seu desapontamento, servi-me de um licor avermelhado, muito doce e agradável ao paladar, bebi com prazer, mas fui logo tomada de estranho languor, as pálpebras pesadas cerravam-se contra minha vontade, apoiei a cabeça no braço e, sem nada suspeitar, adormeci profundamente, deveria ter decorrido muito tempo, antes que reabrisse os olhos e pudesse recobrar a consciência, reconhecendo-me no leito de que não me havia servido e percebendo, espantada, que galho dormia tranquilamente a meu lado, a realidade do quadro me iluminou como um raio, compreendi que estava desonrada, insensato furor apoderou-se de mim, como impelida por uma mola, saltei nos pés, o sangue borbulhava como lava, subia o cérebro e me embriagava, apertei a cabeça entre as mãos e, com desesperado esforço, reconquistei uma calma aparente, queria morrer, mas saboreando, antes, a agonia do miserável, só pensava em como fazê-lo sofrer o mais possível, meu olhar percorreu a sala e fixou a porta de entrada, uma chave maciça estava na fechadura, não pensei em fugir, porque por trás estariam, certamente, os guardas de galho, ao demais, eu não mais queria viver, rápida com sombra, deslizei até a porta, fechei-a com duas voltas, retirei a chave conservando-a convulsivamente na mão, apanhei o único facho que ardia sobre a mesa e que iluminava alugubrimente o aposento, fechei a sala de banho e até e fogo as cortinas, aos móveis, a mesa e, finalmente, a roupa de galho, retirei-me em seguida para um canto afastado, de olhos fixos no meu perseguidor, espreitando seu despertar, as línguas de fogo lambiam as paredes e o teto, tudo consumindo, negra espessa fumarada encheu logo a sala, dificultando a respiração, eu sabia que ia igualmente perecer, mas, primeiramente teria tido a satisfação de ver asfixiado e carbonizado o top inimigo, e regozijava-me com seu sofrimento e desespero, selvagem e alegria me invadia e dava graças aos deuses, em fervorosa prece, por terem assim atendido aos meus votos de vingança, nesse instante galho despertou em sobressalto, assentou-se, esfregou os olhos e depois, com uma exclamação de terror, saltou do leito, as vestes em chamas o envolveram numa cortina de fogo, olhos esbugalhados de louco, arrancou a roupa do corpo, estava atordoado o miserável, com gritos de terror atirou-se contra a porta, encontrando-a fechada, um impropério de raiva escapou-se-lhe dos lábios, a fumarada a crispe se ocultava às minhas vistas, além de que não tinha tempo para procurar-me, debatia-se como doido e dava honros de fera, esmorrava a porta e rebolcava-se no assoalho, impotente contra o elemento destruidor que eu desencadeara contra ele, por fim, calou-se imóvel, estendido, eu também mal respirava, pois a fumaça me asfixiava, porque me mantinha ainda de pé, quando ele, homem robusto, já havia sucumbido, não o saberia explicar, mas, nesse momento, golpes de machado advertiam-me que os guardas fiéis forçavam a porta, a ideia de que galho escapasse, apesar de tudo, renovou num instante as minhas forças, com um grito selvagem, atirei-me a ele e, com a chave maciça que ainda segurava, esbordou ele com todas as forças o rosto e a testa, foi quando a porta acedeu despedaçada, deixando penetrar uma corrente de ar puro e bem-fazejo, ainda percebi, como através de um véu, o rosto de galha ensanguentado e desmaiei, não sei quanto tempo assim estive após aquele terrível momento, quando recobri os sentidos, entreabri os olhos e vi que estava deitada em modesto leito, num grande quarto pobremente imobiliado, e ao fundo do qual Cláudia conversava animadamente com um desconhecido, fechei os olhos não querendo dar a perceber que havia recobrado os sentidos e me esforçava por compreender o assunto da conversa, o que disso conclui, foi muitíssimo útil e me inspirou a conduta a seguir, depois daquele ato de terrível vingança que o desespero me impusera, pensais, graco, que a pobre criatura está realmente louca e assim permanecerá, se não para sempre, ao menos por alguns anos? perguntou Cláudia, sim, respondeu o homem assim designado, é o meu parecer e isso mesmo já declarei hoje ao proconso, é com acento circunflexo pena, disse-me ele, pois se não estivesse louca, fala-a e apagar caro o estado lastimável em que fiquei, mas, que fazer com uma de mente? no meu ímpeto, as minhas palavras, já não queria fingir, a vida era-me odiosa, eles me ouviram espantados, depois graco declarou que eu havia recuperado a razão e que ia comunicar a galho o quanto se passava, fiquei só, mergulhado em tristes conjeturas sobre o tremendo passado e o crime odioso que acabava de praticar, depois de longas horas, Cláudia voltou para dizer, olha, criatura desnaturada, apesar dos seus sofrimentos, galho vai chegar até aqui e tu podes tremer diante da sua justa indignação, seu coração está transformado pelo teu nifando crime, permaneci indiferente a tais ameaças, mas o pensamento da vinda de galho, me produziu um tremor de frio global, rever o responsável pelos meus infortunios e pelo meu crime, ultrapassava minhas possibilidades de autodomínio, enterrei a cabeça nos travesseiros e tapei os ouvidos para não lhe ouvir os passos nem a voz, quando aparecesse, não sei quanto tempo assim estive, até que Cláudia me sacudiu rudimente, veleda, ajoelha-te aos pés do teu benfeitor e pede-lhe perdão, levantei a cabeça e, olhos flamejantes de ódio, fixei galho deitado num leito ali trazido por quatro escravos, seu rosto e braços ainda estavam ligados e cicatrizes de inúmeras queimaduras eram bem visíveis, cercava o numeroso secto de oficiais, guardas e escravos, além de dois padres, quando nossos olhares se encontraram, ele cobriu o rosto com as mãos e disse, servidores dos deuses, fala a esta criatura desnaturada, explica-lhe quanto é odioso o seu crime e diz ele que, se não quiser arrepender-se, desencadearei sobre, elas implacáveis e homenides, no primeiro momento, os dois padres me inspiraram grande respeito, mas essas palavras, compartilharam do meu ódio, deviam desencadear as homenides contra mim, a vítima que havia sido assassinada moralmente e apenas se havia defendido, à vista disso, Júpiter era injusto e a deusa da justiça deixava de existir, no momento, ao menos ainda não sofria nenhuma das torturas que iam desencadear sobre mim e deixei-me levar, de alguma sorte, por minha teimosia. E aí 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 E aí